Boa noite a todos, meu nome é José Vitor, estou o coordenador do Observatório da Cidade, uma parceria do Diretório Municipal do PDT da capital e da Fundação Leonel Brizola, desde o ano passado, logo que acabou o processo eleitoral, o PDT apresentou através da candidatura do Ciro Gomes um projeto nacional de desenvolvimento, a gente tem se cobrado um pouco sobre qual o projeto de São Paulo que nós iremos propor no próximo pleito, porque é muito mais importante do que nomes, que muitas vezes nós ficamos discutindo o tempo todo, ficamos às vezes gastando energia, acho que o importante é a gente discutir um projeto, qual o projeto de cidade que nós queremos construir. E a responsabilidade foi grande, nós tivemos o projeto, o PND, que foi coordenado pelo professor Nelson Marconi, que assumiu a Fundação Leonel Brizola a nível estadual, então começou algumas ideias surgirem e foi resgatado um projeto que era o Observatório da Cidade. Então a gente está iniciando os trabalhos, foram formados grupos, a gente iniciou o trabalho em abril, no comecinho de abril e começou a se formar os grupos. Então a gente já tem alguns GTs de mobilidade, que é coordenado pelo Fábio, temos o GT de planejamento urbano, que é coordenado pelo Lucas, o de esporte e lazer, que é o que nós iremos discutir hoje, que é pelo Zé Ribeiro, o de educação, que é conduzido pelo Henrique. Então nós temos alguns grupos de trabalho que foram debatendo diversos temas importantes na construção de um projeto de cidade, um programa para a cidade de São Paulo. Então eu queria chamar aqui o Zé Ribeiro, que é o nosso coordenador do GT de esporte, lazer e cidadania, que vai estar apresentando essa primeira fase, que é a fase de diagnóstico. A gente iniciou uma fase de diagnosticar como que está o esporte em São Paulo. Mais do que, às vezes, debates sem números, sem dados, não tem nada melhor que um debate qualificado, com estudo, onde foram buscados, levantados índices, dados e diversas informações sobre como está o esporte aqui em São Paulo, como que está a estrutura e muito mais, como que está o esporte, principalmente nas nossas periferias, que muitas vezes é desassistida. Então, com vocês, Zé Ribeiro. Obrigado, Vitor. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui, em especial, obviamente, os nossos convidados, que vão participar da mesa. Mas agradecer a todo mundo que conseguiu encontrar um tempo aí na sexta-feira para discutir um tema que, dos convidados e meu, é uma paixão de vida, é uma missão de vida. Então, vou começar convidando o Arthur Salles. Ele é jornalista, mestrando em Educação Física, especialista em Direitos das Crianças e dos Adolescentes Atletas, com um foco maior para os direitos de atletas no futebol. Vou convidar também a Paula Costa, ela é educadora. Participou dos últimos projetos esportivos na cidade de São Paulo, das últimas duas gestões. ajudou a construir o currículo da cidade na disciplina de Educação Física, então também vai ter muito a contribuir. Também foi atleta, campeã brasileira de remo, entre outros títulos. Mas está aqui como educadora hoje. E eu, com todo o respeito que eu tenho pelos já convidados, nós temos aqui presentes, hoje o Jefferson está vindo, ele vai se atrasar um pouco, mas nós teremos três atletas olímpicos presentes. A primeira atleta olímpica do salto triplo e salto distância, participou já de quatro Olimpíadas, vai para a quinta Olimpíada, Keila? Keila Costa, atleta olímpica, uma salva de palmas para ela. É uma entrega de vida participar de uma Olimpíada, né? Mas participar de quatro, é uma entrega de quatro vidas, né? Suponho. E a gente vai esperar o Jefferson, que é atleta do salto triplo, mas estamos convidando agora para a mesa a Joana Costa, participou da última Olimpíada no salto com vara. Eu fico bastante emocionado na presença de atletas olímpicos, porque tem uma descrição dos olímpicos, né? A gente chama de olimpianos ou olímpicos, são pessoas que participaram da Olimpíada. Existe uma descrição grega que diz que os atletas olímpicos são uma menor parcela da população, uma ridiculamente pequena parcela da população, que são capazes de realizar os feitos mais notáveis, os saltos mais altos, os saltos mais distantes, as corridas mais velozes e os outros esportes coletivos que têm outros objetivos. Então, quando a gente vê uma brasileira como a Keila, uma brasileira como a Joana, capaz de estar entre as pessoas que saltam mais distante e por conta de um trabalho realizado durante a vida toda, a gente sabe que nós podemos ter um brasileiro fazendo qualquer feito notável pelo mundo afora. Então, aos atletas olímpicos que estão aqui presentes, por favor, se a gente puder dar uma salva de palmas novamente. Keila Costa. Keila Costa, Joana Costa, Arthur Salles e Paula Costa. E eu sou José Roberto Ribeiro Costa também. Nós levantamos dados para discutir hoje aqui, para fazer um diagnóstico a respeito do esporte e do lazer e da atividade física na cidade de São Paulo. Obviamente, vai ser impossível mostrar os números e os dados de São Paulo sem compará-los com outros estados, com outras cidades do Brasil, com a situação nacional e também com outros países. Então, a gente vai fazer uma introdução, não é tão breve assim, mas acho que é uma introdução importante para que a gente tenha uma melhor lógica do entendimento, da análise dos números, que a gente vai apresentar posteriormente. Tá bom? Deixa eu pegar o controle aqui. Eu queria começar essa introdução com uma reflexão. Qual é a razão de existir de um serviço público? Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Qual é a razão de existir de um serviço público? Qual é a razão de existir de uma secretaria do esporte? Qual é a razão de existir de um ministério do esporte? Qual é a razão de existir de uma escola? Qual é a razão de existir de um clube público? Qual é a razão de existir de uma praça? Qual é a razão de existir de uma política pública? Se vocês estão tentando responder, eu tenho certeza que vão aparecer várias respostas. E todas elas eu tenho certeza que vão ser coerentes. Mas eu também tenho certeza que todas elas vão se encaixar nesta resposta genérica. Que o objetivo de um serviço público, o objetivo de uma escola, o objetivo de um posto de saúde, o objetivo de uma secretaria de esporte, é entregar algo a alguém. A gente pode chamar esse algo de um produto ou um serviço e o alguém a um cliente. E aí, obviamente, a gente pede uma diferenciação. Cliente não necessariamente é o consumidor. Cliente é um receptor de um serviço, de uma política pública, enfim, de algo que a gente aplique. Esse algo, por sua vez, esse produto ou esse serviço, essa entrega, por sua vez, ela é resultado de um processo. E esse processo é um conjunto de atividades que estão conectadas de alguma forma. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu quero que a gente tenha uma visão do esporte ou uma visão do objetivo da política pública voltada para o esporte e lazer de uma forma sistêmica, de uma maneira que a gente seja capaz de enxergar a cadeia produtiva como um todo. E, às vezes, um objetivo específico, ele é muito importante num objetivo final. E a gente vai analisar os números do esporte e lazer na cidade de São Paulo. E eu gostaria de estimular essa visão de uma cadeia produtiva. Vamos fazer um exercício aqui, rapidamente, só para a gente reforçar o entendimento dentro de um posto de saúde. Se nós pensarmos, o posto de saúde tem vários processos. A soma desses processos, a integração desses processos, ela representa um processo maior, que é o processo geral de administração e de gestão de um posto de saúde. O atendimento tem um processo, tem uma maneira de se agir, uma maneira de fazer. A distribuição de remédio tem um outro processo. Para eu distribuir remédio, eu preciso estocar remédio, eu preciso guardar os remédios. É um outro processo. Para eu estocar remédio, eu preciso solicitar remédio. É um outro processo. A mesma coisa para vacinação. Eu preciso estocar vacina, eu preciso solicitar vacina. A emissão de carteirinha para vacinação, ela é um processo. Um curativo, um curativo é um processo. O curativo precisa de insumo. O esparadrapo, isso é um processo. Então, quando a gente fala que o processo, ele transforma entradas e saídas, a gente quer dizer que todo processo necessita de insumo. Então, o esparadrapo, ele é uma entrada. O curativo, ele é uma saída. É importante enxergar isso, porque do ponto de vista da gestão de processos públicos, do ponto de vista da gestão pública, a gente vai ter mais ou menos resultados, se a gente tiver menos desperdício. Ou seja, se a integração desses processos tiver a maior sintonia possível. O que são desperdícios? Sobras, faltas e falhas. Então, como eu usei o exemplo do posto de saúde, se sobrar remédio e vencer, isso significa que a gente desperdiçou. Se faltou remédio, a gente tem um desperdício ainda maior, porque toda a estrutura, os funcionários, a luz, tudo daquele posto de saúde, está lá para entregar o remédio para alguém. E aí, faltou remédio. Ou seja, houve um desperdício geral. E falha. Se uma pessoa vai lá, faz um curativo, no dia seguinte o curativo cai, no mesmo dia o curativo cai, enfim, há uma falha. Então, do ponto de vista da gestão pública, a gente quer apresentar esse conceito de cadeia produtiva para a gente olhar para a cadeia produtiva do esporte e lazer da cidade de São Paulo e também do Brasil, de uma maneira que a gente seja capaz de, primeiro, perceber quais são os objetivos. O objetivo geral, mas o objetivo de cada política, de cada ação e de cada agente da cadeia produtiva. Um clube, uma federação, a prefeitura, a escola, enfim. E, num segundo momento, o primeiro momento, a gente não esquecer o objetivo. E, num segundo momento, a gente ser capaz de integrar todos os processos de todos os agentes da maneira mais produtiva, da maneira mais eficiente e da maneira que mais gera resultado. E, hoje, a gente vê ações, políticas públicas, ações, instituições, federações, etc. que, muitas vezes, já se esqueceram por que elas existem, por que elas foram criadas e, principalmente, que não se conversam. De uma maneira que a gente acaba não aproveitando todo o potencial. Então, a gente vai falar sobre o esporte e lazer na cidade de São Paulo, mas uma coisa que eu peço, para que a gente tenha essa visão integrada das políticas públicas, formando uma cadeia produtiva do esporte nacional, de uma forma geral, e, hoje, aqui, com foco na cidade de São Paulo. Aqui são algumas saídas que uma cadeia produtiva como essa pode gerar. Cidadania, educação, saúde, desenvolvimento e, inclusive, resultados no alto rendimento. Este é um método, é um método belga, criado na Bélgica, chama método SPLIS, que significa, é uma sigla, que significa a influência das políticas públicas no desenvolvimento esportivo. E eles separam em nove pilares. O primeiro pilar é o suporte financeiro, o segundo pilar é a gestão e a governança, o terceiro é a prática e a participação da população no esporte, o quarto, a identificação de talentos e o desenvolvimento de talentos, o cinco, o suporte para atletas e pós-carreira, o seis, instalações esportivas, o sete, o desenvolvimento e suporte para treinadores, professores e técnicos, oito, competições nacionais e internacionais, e nove, a pesquisa científica, o desenvolvimento de metodologias. E eu dei uma breve descrição desses pilares para mostrar o diagnóstico que foi realizado em 2016, por essa empresa, por essa instituição, por essa fundação belga, em conjunto com a Universidade de São Paulo, aqui em São Paulo, para realizar um diagnóstico do Brasil. E esse tracejado maior, cada ponta é um pilar, e esse tracejado mais aberto, esse tracejado mais amplo, ele representa a melhor nota que um país teve em cada um desses pilares. Foram 15 países, os 15 principais países que toparam participar, não toparam participar Estados Unidos e Rússia, o restante dos 15 melhores países toparam participar, mais o Japão e o Brasil, que seriam as próximas duas sedes. Então, esse tracejado mais distante, ele é a melhor nota que um país teve em cada indicador. Esse tracejado menor, ali, mais centralizado, ele é a média. E a linha verde foram as notas do Brasil. E aí, o que a gente pode perceber? Que a gente está na média em relação a competições, nacionais e internacionais, ou estávamos em 2016, pelo menos, isso foi feito em 2016, em suporte financeiro, ou seja, no levantamento de recursos financeiros, nós estávamos quase atingindo a nota mais expressiva, a maior nota, e em relação a todos os outros pilares, nós estávamos muito abaixo da média. E aí, qual que é a conclusão, e é uma análise bem longa, um documento bem trabalhado, com cada indicador, com fatores-chave de sucesso, etc. Qual é a conclusão que eles chegam? Eu destaquei ela em negrito. A conclusão é que a maior fraqueza do Brasil, cobrindo todos os pilares, é de que não há um plano claro, com bem definido a participação de cada gente. Do Ministério, dos Estados, dos Municípios, das ONGs, das instituições, não há um plano claro. Por exemplo, iniciando atletas, há todo tipo de instituição investindo em iniciação de atletas. Então, quem é o responsável? É municipal? É estadual? Em todos os países existe uma melhor estruturação em relação a isso. Então, eu queria chamar a atenção para o objetivo. Qual é a razão de existir do esporte e lazer nacional? Qual é a razão de a gente se preocupar no esporte e no lazer como política pública? Porque, se estamos aqui reunidos para discutir esse assunto, se vamos montar políticas públicas, se queremos trabalhar isso, a gente entende que é importante. Mas por que é importante? Uma outra maneira de fazer essa pergunta, e aí é uma maneira em que os educadores físicos e os cientistas do esporte... O Marconi, Nelson Marconi, coordenador da Fundação Leonel Brizola, posso te chamar para a mesa, por favor? Obrigado. Tá bom, mas obrigado pela presença. Uma maneira que os educadores físicos e os cientistas do esporte fazem essa mesma pergunta que eu acabei de fazer, qual a importância do esporte e do lazer, é essa. Qual o papel do jogo em suas diversas manifestações, tais como as brincadeiras infantis, os diversos jogos da cultura popular e o esporte, entre outras, atividades físicas de uma forma geral em nossa vida? O Marconi não aceitou, mas eu vou chamar o Jefferson, que acabou de chegar, pedir uma salva de palmas. Sete vezes campeão sul-americano, Jefferson? Acertei? Quatro? Aumentei. Duas Olimpíadas. Muitos. A gente vai ficar meia hora falando, não dá tempo. Mas uma salva de palmas ao Jefferson. Então, a gente já vê que os especialistas no assunto, os educadores acadêmicos, eles colocam no esporte e lazer as brincadeiras, os jogos, as práticas de atividade física de uma forma geral, além das práticas esportivas. Então, quando a gente estiver falando de esporte, a gente está falando de tudo isso. O que a ONU responde para essa pergunta? O esporte é muito mais do que um luxo ou entretenimento. O acesso ao esporte e a prática do esporte constituem um direito humano e essencial para que indivíduos de todas as idades conduzam uma vida saudável e plena. Eu não vou ler tudo, mas eu vou evidenciar aquele negrito. O esporte é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Lá embaixo, o potencial do esporte como ferramenta de desenvolvimento e paz precisa ser plenamente aprendido. A utilização do esporte permanece fora do pensamento convencional das agências Nações Unidas. Ao mesmo tempo em que o esporte e a brincadeira são repetidamente conhecidos como um direito humano, nem sempre são considerados como uma prioridade. E já foram até mesmo chamados de direitos esquecidos. O que a Constituição Federal Brasileira fala? Ela diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, formais e não formais, como o direito de cada indivíduo. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao esporte no rol de direitos fundamentais da criança e do adolescente, deve ser garantido pelo Estado, visando o desenvolvimento de uma pessoa em condições de liberdade e dignidade. Nós temos uma lei chamada Lei do Desporto Nacional, que a gente conhece popularmente como Lei Pelé, que regulamenta o esporte de uma forma geral. E ele divide o esporte em três manifestações. O desporto educacional, onde o esporte é utilizado para educar e desenvolver. O desporto de participação, que é uma prática de modo voluntário, caracterizado pela liberdade lúdica, com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social. A promoção da saúde, da educação, a educação sendo repetida aqui de novo, e preservação do meio ambiente. E o desporto de rendimento, o desporto de alto rendimento, que tem principalmente o objetivo de integrar pessoas e comunidades do país e de outras nações. Tem mais três coisas na Lei do Desporto Nacional que eu considero extremamente relevante. O Arthur, que está aqui, é um especialista nesse assunto. Que são os direitos de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, antes dos 12 anos, o foco deve ser sempre na prática do esporte educacional. Sendo o adolescente menor de 14 anos, não pode haver qualquer tipo de contratação. Dos 14 aos 16, a contratação é permitida, mas somente na condição de aprendiz. Este é um, eu sei que não dá para ler, eu peço desculpas, mas este é um mapa da Organização Mundial da Saúde que coloca como uma das principais preocupações para os próximos 15 anos, a inatividade física. E ele elenca todos os ganhos, ou seja, todas as saídas, se a gente pensar na cadeia produtiva, que a gente estava conversando agora, que o esporte gera para a sociedade. E metade dessas saídas estão relacionadas a desenvolvimento, a educação, a outra metade é a integração, cidadania, civilização, e principalmente saúde. Existe um... Eu peguei uma passagem aqui do Maturana e Valera, são dois autores importantes para a educação física, e para a ciência da motricidade, em que reforça a questão do desenvolvimento que eu quero dar uma ênfase, que o nosso grupo decidiu por dar uma ênfase. A percepção e o pensamento originam-se no mesmo sistema nervoso, por isso não tem sentido falar-se em espírito versus matéria ou mente versus corpo. Todas essas dimensões da experiência fazem parte do mesmo sistema nervoso, em outras palavras, são operações indiferenciadas. O que eles querem dizer com isso? E eu não tive essa compreensão durante grande parte da minha vida. Então, eu acho que vale a pena a gente realizar essa reflexão. Que para o cérebro humano, a solução de conflitos, a solução de problemas, a ativação cerebral, não há diferença entre você estar ali estudando, raciocinando, e você resolvendo conflitos de ordem motora, na prática de uma atividade física, nas tomadas de decisão. E aí, eu pedi para o Júlio, que pertence ao nosso grupo, construir essa imagem. Esse é o primeiro gol para representar melhor essa frase, mas isso serve para qualquer atividade física, qualquer prática esportiva. É o primeiro gol do Messi na última Copa. Ele sai correndo e ele recebe a bola do lateral direito, do outro lado do campo. Ele calcula a velocidade da bola e ele corre em uma velocidade em que ele acredita que vai receber essa bola. Então, ele faz o cálculo da velocidade da bola, da curva da bola e da perda de velocidade da bola. Porque conforme ela enfrenta a resistência do ar e a gravidade, ela está reduzindo. Quando ele ganha a disputa com o marcador, ele modifica o movimento dele para que durante a passada, a bola amorteça na coxa dele. Com isso, ele também calcula o peso da bola, a capacidade de receber o contato, de trocar a força. E coloca a bola a uma distância que cai enquanto o pé direito dele está chegando na passada. Ao fazer isso, ele encosta na bola para ganhar duas passadas, porque na segunda passada é quando ele consegue ajeitar o chute. Ao ajeitar o chute, ele calcula o ângulo do chute para tirar a bola do goleiro. Todos esses cálculos que ele conseguiu fazer com perfeição num milésimo de segundo, se um computador precisasse realizar, é aquela quantidade de fórmula que está lá. Então, a gente pediu para ele poder realizar a mesma coisa, para pôr a programação do robô, que se fosse capaz de criar um robô assim tão livremente para ser capaz de fazer. E o cérebro, ele está sim calculando tudo isso. Há uma ativação cerebral extremamente producente ocorrendo para que ele consiga realizar nesse grau de perfeição. O mesmo ocorre num salto, o mesmo ocorre em esportes coletivos, esportes individuais, é mais do que gravações técnicas, memórias técnicas. Existe uma série de tomadas de decisão de acordo com a velocidade que você pegou naquele dia, com o vento, com tudo. Os atletas aqui podem falar muito mais a respeito disso. Então, o esporte como manifestação do lúdico, assim como as demais manifestações lúdicas, é extremamente importante no desenvolvimento individual e social das pessoas. Muito mais que técnicas específicas em momentos de entretenimento, favorece o desenvolvimento em todos os seus aspectos, tais como o motor, o intelectual, o afetivo, o moral e o social, interferindo bastante no modo como as pessoas percebem o mundo. No entanto, para que isso ocorra positivamente, os agentes que trabalham com o esporte educacional, com o lazer e com o alto rendimento, precisam ser competentes. Por que a gente está falando isso? Porque você pode, no exercício de estar treinando uma criança, treinando um adolescente ou treinando um adulto numa academia, não está trabalhando esse desenvolvimento. Ele pode estar, em vez de ser uma construção, um desenvolvimento, ele pode ser até uma autodestruição, uma lesão. Ele pode estar ensinando valores errados. Quando um treinador pede para um atleta fazer firula, ou pede para um atleta simular uma falta, que tipo de valor que ele está passando para uma criança de sete anos? Hoje, os jogadores de futebol entram com sete anos na escolinha de futebol e aí seguem a cadeia produtiva até virarem atletas, cidadãos. E, assim, desenvolvem uma capacidade cognitiva tão grande que conseguem criar soluções ali em campo, falando do futebol especificamente, mas isso serve para todos os esportes, de uma maneira incrível. No entanto, às vezes, quando podem ir dar uma entrevista, também tenham dificuldades de dar uma entrevista. Então, faltou... Tem um desenvolvimento cognitivo incrível e falta, às vezes, educação, cultura, num sentido mais formal da questão. E por que que o... É uma lógica que eu acho importante de reforçar é de que os seres humanos, eles evoluíram para que o desenvolvimento cognitivo, o aprendizado, ocorresse através da brincadeira, através da atividade física. É muito fácil perceber isso com um recém-nascido, com um bebê, com uma criança. Certo? O bebê, ele está lá no berço, você bota coisas penduradas, às vezes, a gente não sabe por que a gente coloca aquelas coisas penduradas. Mas é para que quando ele começa a perceber, ele é estimulado a brincar. E quando ele começa a brincar, ele está trabalhando o foco, o bebê nos primeiros dias não foca. E quando ele começa a mexer, ele trabalha o foco. Então, o aprendizado, ele é estimulado pela brincadeira. E o esporte, ele é uma formalização da brincadeira. Então, o ser humano, ele evoluiu para a espécie que somos hoje, para a nossa constituição atual, de maneira que nós fôssemos nos desenvolver através da brincadeira. Então, quando uma criança começa a andar, ela coloca as coisas na boca, ela está aprendendo, ela está experimentando. Quando ela começa a engatinhar, ela se apoia, levanta, ela mexe no fogão e gira o botão do fogão sem nunca ter lido um manual do fogão. E outros animais, com a mesma possibilidade, não fazem isso. Então, há todo um desenvolvimento baseado no estímulo da brincadeira. é assim que o cérebro se desenvolve da maneira mais natural possível. Não só o ser humano, como todos os mamíferos. Os mamíferos brincam. Essa é uma grande diferença dos mamíferos para outras espécies. E entre as espécies, os mamíferos estão entre os mais inteligentes. E eles se desenvolvem, eles desenvolvem essa inteligência através da brincadeira. Então, é óbvio que quando um leão está brincando de brigar com o outro, ele está se desenvolvendo e aprendendo a caçar, aprendendo a brigar, aprendendo a enfrentar problemas que ele vai resolver no futuro. Então, o estímulo à brincadeira faz com que o desenvolvimento cognitivo seja uma coisa natural. Eu coloquei essa foto porque ela envolve um brinquedo, que é a bola. A bola, ela rola. E quando a bola rola, ela tem uma certa previsibilidade porque ela está fugindo, a gente consegue prever para onde ela está indo, mas se ela desvia em algo, se ela bate em algo, ela desvia, que é uma imprevisibilidade. Então, a bola, ela estimula a gente a brincar com ela, o gato a brincar com ela, o cachorro a brincar com ela, porque ela é um treinamento de caça logo de cara. Ela é uma presa fugindo. E a gente vai instintivamente atrás da bola. A gente quer brincar com bola. Então, isso mostra que em todos os mamíferos, o desenvolvimento, ele está relacionado a uma prática de atividade física. E aí, eu faço uma pergunta. Isso aqui é uma escola brasileira, onde as crianças estão sentadas numa cadeira. Elas estão no auge do seu desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de todos aqueles aspectos mencionados. O desenvolvimento motor, sim. Desenvolvimento atlético, sim. Mas o desenvolvimento social, o desenvolvimento cognitivo. A Paula Costa vai poder falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Ela está no auge do seu desenvolvimento. A gente sabe que o ser humano, assim como todos os mamíferos, eles se desenvolvem a partir de uma atividade física, de forma natural. E nós estamos colocando as crianças, na maior parte do tempo delas, presas a uma cadeira pequena. e quase o tempo todo cada vez menos praticando esportes, se divertindo, aprendendo através de uma prática que exija um movimento. E hoje, não há, na minha opinião, um momento mais urgente, não há, na minha opinião, um momento mais urgente que a gente tenha que resolver essa questão, que a gente tenha que resolver essa situação do que o momento. Por quê? Porque quando eu era criança, eu acredito que a maioria de vocês também, eu subia em árvore, eu pulava muro, eu brincava o dia inteiro na rua, eu jogava bola, mas eu também brincava de polícia e ladrão. Nós tínhamos uma série de atividades físicas, uma série de atividades que estavam nos desenvolvendo, em todos esses fatores que a gente mencionou. Hoje, a inatividade física entre toda a população, e a gente vai ver isso nos números, mas principalmente entre as crianças e os adolescentes, é extremamente preocupante. Então, nós não vamos ter só problemas de saúde, como nós vamos ter problemas de desenvolvimento inclusive cognitivo. E o termo que se utiliza para defender essa questão é a questão da educação integral. E isso fica ainda mais importante e ainda mais forte quando a gente fala de escola em tempo integral. A escola em tempo integral é uma solução que eu acredito que a maioria de nós aqui entendemos como extremamente compatível ao país que a gente vive. Outros países que vivem outro momento estão fazendo o contrário, estão reduzindo o tempo que a criança fica na escola justamente para ela ter mais atividades lúdicas. No entanto, os pais delas também estão reduzindo suas jornadas de trabalho, estou falando dos países dinamarqueses, etc. para estarem com as crianças nesse período. O Brasil, a gente sabe que a realidade do nosso povo é diferente, não é essa. Então, quando a gente fala em educação integral, fica ainda mais importante a gente falar de escola em tempo integral, fica ainda mais importante da gente se preocupar com a educação integral. E aí, como a gente falou muito da educação, do esporte e da prática de brincadeiras e atividades físicas do ponto de vista de lazer e desenvolvimento, a gente fala, mas o que o alto rendimento tem a ver com isso? Por que investir no alto rendimento é importante? Existe um círculo virtuoso da cadeia produtiva esportiva. O maior acesso e participação da população na prática de esportes consequentemente gera maiores resultados no alto rendimento. Quanto mais gente praticando um determinado esporte, melhores resultados internacionais aquele país tem naquele esporte. Isso é um funil, é uma conta que não há ninguém no mundo que entenda desse assunto que discuta essa questão. Os maiores resultados no alto rendimento, por sua vez, geram uma maior visibilidade, atração de recursos e um interesse maior na prática. A gente pode lembrar de quando o Guga virou o número 1 no tênis. A quantidade de projetos que surgiram para levar o tênis a crianças, a maior facilidade de pessoas querendo investir, empresas, marcas, enfim, querendo investir nesses projetos e o maior número de crianças querendo praticar esses projetos. Isso faz com que haja um maior acesso e participação da população na prática de esportes que, por sua vez, vai melhorar os maiores resultados e isso vai seguir num fluxo contínuo de um círculo virtuoso. Então, o melhor resultado que a gente pode ter de um investimento feito na cadeia produtiva como um todo é a gente conseguir emplacar esse círculo virtuoso. Porque aí o investimento vai voltar 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. A gente, eu passei por um slide, vou reduzir o tempo aqui para a gente entrar no diagnóstico, mas antes de fazer o diagnóstico nós montamos 12 pilares para que a gente decidisse quais números que a gente queria ver e apresentar. Como eles vão ser citados, a gente não precisa repeti-los. Quando a gente foi estudar os números e buscar indicadores, buscar dados, nós não encontramos dados suficientes ou pesquisas suficientes para que haja, de fato, um diagnóstico preciso e para que haja, de fato, uma gestão com qualidade e com continuidade. Tem uma frase do Einstein que ele diz que se tivesse uma hora para resolver um problema e a vida dele dependesse da solução, ele gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que ele soubesse a pergunta, ele resolveria o problema em 5 minutos. Nós não estamos fazendo essa pergunta. Por quê? quando a gente não tem pesquisa de forma, estudos, pesquisas e indicadores suficientes e recorrentes diagnosticados para diagnosticar, nós não estamos fazendo a pergunta de uma forma eficiente. Por que nós não estamos fazendo a pergunta de forma eficiente? Porque nós provavelmente não estamos tão interessados em resolver esse problema. Quando eu falo nós, estou falando o Estado, obviamente, nós como Estado, como país, como nação. No entanto, nós encontramos algumas pesquisas que são razoavelmente significativas, embora não deem o diagnóstico correto. Eu acho que o primeiro passo seria realizar as perguntas certas, realizar as perguntas corretas e de forma contínua e recorrente. Aqui são algumas pesquisas que nós usamos, o diagnóstico nacional de esporte de 2012, o SPLIS de 2016, a VIGITEL de 2018, o PENSE de 2015, eles vão lançar agora, no final do ano, os dados atualizados, no entanto, o dado oficial publicado é o de 2015, o Viver em São Paulo de 2019. Outros, a Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte de 2016, a Lei de Incentivo ao Paulista do Estado, o Mapa da Desigualdade de 2019 e o Relatório Cidades do Esporte da Atletas pelo Brasil de 2014. 2014. E esse é o primeiro indicador preocupante que a gente tem, ele é um indicador da VIGITEL de 2018, ou seja, do ano passado, realizado pelo Ministério da Saúde, onde ele aponta que somente 31% da população de São Paulo pratica atividade física no tempo livre equivalente a 150 minutos por semana. aqui ele não está contando, ele está falando só do tempo livre, então ele não está contando o esforço físico no trabalho, nem contando o esforço físico no translado. Então, assim, no tempo livre, de forma voluntária, somente 31% da população paulistana busca a prática dos esportes. No homem, são 36%, na mulher, são 26%. E aí, nesse momento, eu vou passar a palavra para a Paula Costa, como educadora, para ela explicar para a gente se há uma razão cultural e até mesmo de desenvolvimento para que o número da mulher em relação ao homem de prática, se a gente vê que mulher, uma a cada quatro só busca a prática de forma livre, se existe no desenvolvimento, na educação, alguma coisa que fez a gente ter isso como aspecto cultural. Eu trabalho, eu sou educadora da prefeitura, funcionária da prefeitura há 17 anos, da prefeitura municipal de São Paulo. Há oito anos, eu estou no céu Irapuru, eu não sei quem conhece ali a região do Jardim Paulo VI. Dentro da escola, o que a gente tem visto que a gente tem vivenciado é uma dificuldade muito grande em tirar os alunos estudantes dos seus próprios lugares, das suas próprias casas. A mulher, agora a gente está vendo todo um trabalho em relação à violência contra a mulher, várias questões de gênero que são importantíssimas, mas ainda assim a vulnerabilidade das mulheres na periferia é muito grande. A gente percebe isso nos eventos que a gente faz no céu, nas propostas que a gente tem de trazê-los para aquele... Enfim, para estarem ali e a gente vê que essas crianças acabam... Elas não conseguem, essas mulheres, essas meninas, elas não conseguem estar lá na maioria das vezes. A gente tem a presença nos projetos muito maior dos meninos do que nas meninas. eu não posso falar a nível municipal. Eu estava na... Eu participei da questão da montagem do currículo da cidade de São Paulo de educação, da área de educação física. Logo que ele começou, nós tivemos um ganho muito grande nesse sentido, porque a educação física, esse currículo, ele foi criado enquanto expectativas de aprendizagem, que envolviam os esportes, essas atividades todas, brincadeiras. e ele passou a ser visto como um direito de aprendizagem, o que muda muito, porque se é direito, a gente tem que, de alguma maneira, proporcionar isso. E para todos. Então, por exemplo, logo que eu ingressei na prefeitura, ainda havia divisão, por exemplo, de meninos e meninas nas práticas esportivas, o que agora não há mais. E esse currículo ainda evoluiu mais ainda quando ele começa a olhar para esses direitos de aprendizagem que a gente começa a ter que garantir-nos, e ele entende a educação física como uma linguagem. Então, eu penso que isso é um ponto que mudou, deu uma guinada radical nessa questão. Agora, é real que as meninas estão em casa cuidando de irmãos menores, mulheres. Então, elas têm essa responsabilidade de cuidar da casa enquanto seus pais, seus responsáveis, saem muito cedo para trabalhar. Ali no Jardim Paulo VI, que eu conheço bastante, aquela região toda ali do João XXIII, é uma região em que é muito perigosa, é uma região em que elas estão, nós todos estamos, a gente tem toque de recolher, eu não consigo sair do céu, muitas vezes depois das seis da tarde, enfim, a gente tem uma situação, que eu acho que isso se, eu já estive no Campo Limpo, M Boimirim, isso não é muito diferente, quando eu estava na SME, a gente via essa questão, e uma questão que eu penso que as meninas aqui do esporte, elas já foram, eu tive a honra de tê-las no céu conversando, fazendo, o Jefferson também, agora me referindo à sua pergunta, Zé, e por quê? Para que as meninas possam perceber, se identificarem, eu acho que isso foi fantástico, porque a história da Joana, a história da Keila, de certa forma, a da Carla, que está ali também, que é uma grande atleta, uma grande professora também, e elas puderam, essas meninas puderam ver que elas também podem sair, elas também podem sonhar, elas têm o direito também de jogar bola, de praticar o atletismo, de estarem inseridas em algum projeto, e de conquistar esse espaço, com respeito, que eu acho que as mulheres estão conseguindo conquistar. eu não sei se eu respondi, Zé, o que você queria... Eu não sei, gente, se eu falei demais e desviei. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, e sim, eu sou natural de Recife, Pernambuco, estou aqui já há 17 anos, me aventurando no esporte, mas eu iniciei num projeto social na região metropolitana, uma cidade chamada Abreu e Lima, e nesse projeto, era um projeto da escola, e a maioria, naturalmente, era meninos, talvez por esse motivo, a maioria dos pais não deixam as meninas saírem, porque acham que, pelo menos na época, achavam que era para se prostituir, era uma cidade muito muito carente, um bairro muito carente, então, eles tinham esse cuidado, essa preocupação. Na minha casa, éramos quatro mulheres, e tinha um menino só, e graças à minha mãe, a gente conseguiu praticar o esporte, mas, se dependesse do meu pai, e jamais teria saído de casa para fazer algum tipo de atividade, porque, para ele, mulher tinha que ficar presa, e homem que podia fazer tudo, mas eu tive uma mãe bem forte que confiava na gente, ensinava o que a gente podia fazer, o que não podia, e confiava na gente, conseguia ir e voltar tranquila, lógico, com cuidado, porque, mesmo a gente tendo essa educação, na rua, a gente pode esperar de tudo, mas eu tive muita sorte com isso, que eu tive uma criação muito legal, e uma educação muito boa, diferente de algumas meninas que conviviam comigo, que estudavam comigo, que não tiveram essa oportunidade, não podiam sair de casa. É isso. Muito obrigado. Importante enxergar, nesse número, que São Paulo é a pior capital do Brasil, em relação a esse número de praticantes. E a média do Brasil é de 41%, então nós estamos bem abaixo, há uma distância relevante, entre a prática da média e a nossa. E Palmas, que é a melhor capital nesse quesito, tem 47%, um número bem representativo, a mais que São Paulo. Aqui a gente fala de atividade física no deslocamento. Se São Paulo é a pior capital, em prática de atividade física no tempo livre, ela é a segunda melhor capital no deslocamento. a primeira praticamente empatada é o Rio de Janeiro. 17% da população de São Paulo pratica atividade física no deslocamento para o trabalho, equivalente a 150 minutos de intensidade moderada. Então é a caminhada até o metrô, a baldeação do metrô da Consolação com a Paulista, deve impactar bastante nesse número. as escadas da estação de trem de Pinheiros para o metrô também. Enfim, ele coloca São Paulo como a segunda melhor posicionada nesse quesito. Nesse não há diferença entre homem e mulher. Nesse, em andar, em ter que caminhar até o trabalho, está igual. E aqui é o número de inativos. O que são os inativos? Então tem aqueles que praticam no tempo livre, tem aqueles que acabam tendo que realizar uma atividade física por conta do trabalho, ou por conta do deslocamento, ou por vontade própria, e aqueles que não realizam a prática suficiente, ou seja, a prática que é considerada saudável. O que eles querem dizer? Eles querem dizer que esses 45% da população muito provavelmente vai ter hipertensão, vai ter problemas cardíacos, e a gente vai ver esses números daqui a pouco, então a gente vai ver como são assustadores. E São Paulo, novamente, está entre os seis piores resultados entre as capitais no Brasil, embora a diferença para a média não seja tão grande e esteja dentro da margem de erro da pesquisa. E aí eu trouxe alguns números do mundo, esses números são de 2012, mas o número de sedentário no Brasil em 2012 era de 45%, então mantém-se o mesmo percentual. E a gente vê que países como França, países como Rússia, países como Índia, conseguem estar abaixo dos 30%, a Rússia é 20%, a França é 22%, a Índia é 15%, a Inglaterra é 17%, e aí, obviamente, o Canadá é 33%, raso bem abaixo dos 45%, e o Uruguai é 34%, aqui próximo. E há um agravante em relação ao Brasil nesse sentido, porque a maior parte das nossas capitais estão na costa, elas são cidades litorâneas, elas estão no litoral. E há, em todos os países, uma demonstração clara que uma capital litorânea tem uma prática muito maior do que uma capital não litorânea. E como há uma maior concentração da população nas capitais, a gente sabe que isso impacta no resultado final. Além disso, o clima do Brasil é agradável na maior parte do ano para a prática de esportes em quase todo o país, enquanto em alguns países da Europa, durante o inverno, há quase nenhuma prática. Obviamente, alguns há, porque a neve propicia muita prática, mas não quando está menos 10, menos 15, aí ninguém sai de casa. E existem países que ficam um mês com menos 10, com menos 15. Então, há esse agravante em relação ao Brasil. E aqui, eu mencionei há pouco tempo que provavelmente a gente está na época da nossa história onde é mais urgente a gente ter uma política nacional que resolve essa questão. E uma das razões é a questão dos aparelhos eletrônicos. Há, obviamente, uma razão relacionada à verticalização. Então, há cada vez menos espaços urbanos para se praticar esporte, as crianças ficam menos na rua, há menos espaço para realizar jogos, brincadeiras, tem a questão da violência, mas também tem a questão dos aparelhos eletrônicos. Este número é de maiores de idade, mas a gente sabe que o iPad, que o iPhone e que o celular, o smartphone, até mesmo na população mais subdesenvolvida, com menos recursos, já ocupa duas, três horas do tempo livre da criança. Então, esse número, ele é a respeito da população adulta que passa mais de três horas do tempo livre assistindo televisão usando computador, tablet ou celular. 63% da população passa mais de três horas do tempo livre no celular, no computador e na televisão. E aí, se a gente busca outras pesquisas, por exemplo, o tempo que o brasileiro, em média, fica no trabalho é de nove horas. O tempo médio em São Paulo de deslocamento para o trabalho é de uma hora ida, uma hora volta. Então, se a gente pegar nove horas, almoço, dez, ida, onze, volta, doze, e acrescentar oito horas de sono, que é o que é recomendável, uma hora de jantar, por exemplo, a gente já não sobrou nem uma hora para o esporte, porque as outras três horas que sobraram vão ser ocupadas pela televisão, pelo celular, pelo computador, enfim. E é por isso que, obviamente, o mundo inteiro está preocupado com isso, a Organização Mundial da Saúde principalmente, e não é do ponto de vista só da saúde, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista cognitivo. Eu acho que esse dado é um dado nacional e ele fala sobre o abandono da prática de esportes e fica comprovado por esse dado que o abandono da prática de esportes ocorre até ali os 34 anos a imensa maioria. Na verdade, a maior parte ali, 45 mais 26, é durante justamente a fase escolar, depois a universidade. A seguir, nós veremos dados da prática esportiva em crianças e em estudantes, mas eu queria chamar o Jefferson para ele mencionar se houve durante a sua vida e posteriormente a sua carreira se houve algo que o aproximou de abandonar, se você viu colegas abandonarem, crianças antes de você se tornar um atleta, depois durante o atleta, ou seja, quais são as circunstâncias que dada a sua experiência podem gerar esse abandono? Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Tem N fatores que pode levar um atleta, uma criança a abandonar a carreira esportiva. Eu vou até contar uma breve história aqui. eu já tinha um ano, um ano e pouquinho praticando o atletismo, e eu não era dos melhores, eu era dos piorzinhos ali. Então, o que eu recebi? Eu recebi um passe para ir e um passe para voltar, que me manteve praticando o atletismo, porque minha família não tinha condições de bancar minha condução todos os dias. e como eu não tinha um resultado já expressivo, eu não tinha, eles falavam que é um vale, recebia mensalmente. E aquilo foi me incomodando, me incomodando, eu já tinha 13 para 14 anos e queria comprar o meu tênis, queria comprar minha roupa, queria ter minhas coisas. E chegou um momento que eu falei, olha, mãe, eu vou parar e vou ir trabalhar. Mas por que? Eu falei, ah, não estou ganhando nada, eu não estou indo bem, eu não sei se isso vai dar em alguma coisa. E minha mãe falou, não, você não vai parar. Você não vai parar. Porque você gosta, a gente vê que você gosta, a gente não está passando fome, está passando dificuldade, se você parar, você vai se arrepender para o resto da sua vida. Então assim, foi um momento ali que se ela é uma mãe, um próprio pai que falar, realmente, vamos parar e vai trabalhar, vamos ajudar em casa, eu não estarei aqui hoje para contar essa história para vocês. E TNN histórias de amigos que pararam, chegou o momento que eles pararam de entregar o Vale Transporte, começou a dar uma apertada, foi quando eu decidi me mudar para cá, Constante Vaz de Marans, projeto futuro, que aí eu tinha um alojamento, tinha alimentação, tinha tudo para poder me desenvolver. então assim, se eu não tivesse tido a decisão de me mudar, sair de lá de Guarulhos, de onde eu iniciei, para poder vir me desenvolver aqui, eu acho que também não estaria aqui contando essa história para vocês hoje, porque onde eu estava, as condições eram difíceis. E eu vejo muito isso, muitos atletas têm que sair da sua cidade, do seu estado, do seu local de prática esportiva, para poder evoluir, porque eles sabem, se eles continuam ali, eles não vão conseguir prosseguir na sua carreira. Não, Enes, Enes, assim, eu vou dar um exemplo assim, da turma, eu posso dizer que tinha mais de 30, da turma que iniciou comigo em Guarulhos, dos meus amigos, o único que chegou ao alto rendimento sendo atleta olímpico foi eu. Mas nem por isso eles não tiveram, não usufruí do esporte, porque muitos ali eu vi que através do esporte ganharam uma bolsa de estudo, começaram a pensar fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, eles, eu mesmo, quando eu continuei a prática positiva, nem sonhava em fazer uma faculdade, nem pensava que a criança tenha, assim, mas o mídia pensa é, vou terminar o segundo colegial, vou trabalhar, a vida parece que é ali, terminar o colegial e trabalhar, não pensa que pode ir muito além, pode conquistar muitas coisas, então assim, o esporte praticamente virou a chave na minha cabeça, abriu mente, conheci pessoas, lugares, eu acho que isso, o esporte tem esse poder de mudar a vida mesmo, transformar a vida de muitas pessoas. excelente, e o interessante é que você levantou alguns fatores e algumas questões que o tirariam da prática de alto rendimento, embora você tivesse 14 anos ainda, mas esse problema afastaria de qualquer tipo de prática, na verdade, até o seu comprometimento por você amar e por estar se dedicando há muito tempo, provavelmente o impediu de praticar mais do que se fosse uma prática um pouco mais casual de lazer. Então, de fato, a gente tem uma série de questões relacionadas ao desenvolvimento humano e a situação que as nossas crianças estão expostas que vão promover esse abandono. E aí, a gente começa a ter alguns números muito assustadores, esse número para mim ele é muito assustador porque 65% dos alunos do ensino fundamental, do nono ano do ensino fundamental, que é onde eles pegam como base para fazer essa pesquisa, 65% não realizou duas aulas de educação física nos sete dias anteriores a essa pesquisa. E existe no currículo e na definição da base nacional de currículo a obrigação de ter esse tempo de educação física. Então, Paula, você participou da construção do currículo da cidade, houve a evolução que você mencionou em relação à consideração do direito, mas quais problemas que a gente encontra hoje nas escolas que fazem com que a obrigação não aconteça? Ou seja, 65%, somente, na verdade, 32% dos alunos realizaram as duas aulas, ou seja, só 32% das crianças tiveram o direito delas, por lei e por definição do currículo, atendidos. Quais são as dificuldades, quais são os problemas? Aí, se você quiser focar mais no ensino municipal, que é a sua especialidade, melhor, na escola municipal. Eu vou dividir, eu acho que tem duas questões que são bem diferentes, mas que eu acho que acentuam esse número. A primeira é que nem toda existe um currículo, existe um currículo que foi muito bem preparado, que foi muito bem pensado, mas que é muito teórico, que na prática em si ele não consegue, ele não se transpõe na prática. Mas como? Você está tanto tempo na prefeitura e você participou dessa construção, só que se constrói um currículo e precisa de muita formação para os professores, para os educadores, para que esse currículo seja aplicável e faça a diferença. Então, nós ainda temos muitas aulas de educação física que não são aulas pensando no verdadeiro objetivo de uma aula, em que todos participem, que seja uma aula inclusiva, porque as escolas têm uma diversidade de pessoas muito grande. Então, ainda existem escolas em que muitos alunos não fazem aula de educação física, eles assistem a aula de educação física. Então, isso, para mim, é um ponto. Agora, tem uma outra questão que é muito séria, eu acho que é muito difícil que faltam professores nas escolas municipais de educação física. Ah, mas como? Faltam. Se você vai, eu faço parte da Diretoria Regional de Educação do Butantan, que é da Zona Oeste, porque é onde eu trabalho, está na diretoria. Você vai lá, tem muitas escolas precisando, muitas vagas, mas muitas. Todas aquelas vagas que estão ali, aquelas aulas, se nenhum professor for lá pegar aquela atribuição, ela fica o ano inteiro. Eu vejo muito isso, como eu já estive em SME, eu trabalhava na coordenadoria do CELS, a gente vê que tem muita vaga disponível, tem muito professor de licença, tem muito professor que está em outro cargo, tem muito professor que falta. enfim, existe também um problema estrutural do sistema em que as políticas públicas voltadas para a educação funcionam. Então, é tanto que uma das, agora, de uns anos para cá, tem faltado tanto professor, é uma profissão que está tão desvalorizada, que antes eu ouvia os meus alunos com muito orgulho falando que gostariam de ser professor, ou seja, de educação física. hoje eu vejo eles olhando para mim e falando nossa, Paula, coitada de você, eu nunca ia aguentar ser professora. Então, você vê que esse olhar, que esse lugar em que o educador ocupa, ele está muito, muito destruído, desvalorizado. Eu acho que vai muito no caminho dessa questão, a luta que está tendo, quando você fez aquela pergunta da mulher, da menina, a luta que está tendo para mudar esse lugar, os professores, os educadores vão ter que, de alguma maneira, mas não depende só deles, se dependesse só da gente, estava bom. Mas, enfim, eu acredito que são duas vertentes diferentes em que justificam a não aula. Agora, tem também uma questão que parece, para algumas escolas públicas que não estão em periferia, essa questão, o que eu estou falando, não vale. Mas, por exemplo, para o Céu Irapuru e para muitas escolas daquela região, nós temos uma quadra para quatro professores. No Céu Irapuru, que tem piscina, que tem ginásio, ele é usado por toda a comunidade. A intenção, o objetivo do Céu, ele tem um outro ideal. E não há a prioridade para o uso dos educandos. Então, isso é uma questão que é muito séria. Porque, se eu tenho que fazer valer um direito, mas eu não tenho um ambiente em que, minimamente, você possa se movimentar, que você possa vivenciar tantas práticas corporais como o currículo propõe, fica complicado. Então, eu falo isso porque a gente tem muito projeto que funciona num corredor. Por que num corredor? porque não há espaço, não há lugar, não há como fazê-lo de forma diferente. E ele é feito pela boa vontade e pela insistência do educador que quer fazê-lo. Não pela condição, porque se fosse pela condição, ele nem existiria. Então, eu penso que tem várias questões, mas essas, e na periferia também, tem uma questão que eu acho que é muito, o Jefferson falou agora, que eu acho que vale reforçar. As crianças, elas têm que ter com quem se identificar, exemplos que estejam ao alcance. Porque a gente vê muita criança, eu quero ser o Neymar, eu quero ser o Neymar, eu quero ser o Neymar, mas assim, é uma ilusão, é uma utopia, é algo que talvez nunca seja alcançado. mas um projeto que começou como o do Jefferson, que foi exemplo e foi tão bom para tantas pessoas, mesmo quem não foi atleta, isso não é visto com valor, não é visto como algo que as famílias queiram que eles participem, as famílias queiram que essas crianças estejam ali. Então, eu acho que, eu lembro que uma das questões que a gente foi mobilizando atletas para estarem conversando com as crianças, com os adolescentes, foi para eles terem representações e para eles terem aquela coisa que eu lembro que, assim, eu quero tanto, nossa, olha que legal, eu quero ser que nem aquele atleta, ou eu admiro, eu tenho um exemplo de algo, mas que é viável, que é, quando eles ouviam, eu lembro, quando eles ouviam vocês contando, eles muito choraram, e choraram porque eles se identificaram, eles perceberam que não é algo que está, que eles começaram com uma realidade na qual eles também passam. Então, eu acho que é nesse sentido. Jefferson. Pegando um pouco do, eu vou contar uma história aqui, o ponto da Paula, realmente não é só o educador querer, eu acho que é por isso que o esporte tem que ser transformado em política pública, porque a partir do momento que vem de cima é uma ordem, vai acontecer. Alguns anos atrás, uma amiga entrou em contato comigo, pedindo o telefone da secretaria do Constâncio Weiss de Maranhes aqui, não, eu quero levar os alunos para conhecer o espaço, para poder eles verem os atletas, consegui o telefone e passei para ela. Depois de um tempo eu perguntei, e aí, deu certo? Conseguiu? Marcar lá? falou assim, olha, eu consegui, mas a diretora vetou, falou que quem leva a criança para passear é os pais no final de semana. Então, assim, como que um professor vai conseguir fazer, queria fazer algo diferente? E tipo assim, na hora que ela se propôs a trazer os alunos, eu treinei em alguns países, fazia algumas temporadas fora, quase todo centro você via você treinando, os alunos vinham, os meus professores trazendo, tipo, de toda faculdade, colégio, criança, você via eles todos vendo os atletas treinar, vendo a prática esportiva, né? E assim, e aqui um diretor tem essa mentalidade, é complicado. Eu queria aproveitar e perguntar para a Joana Costa, qual, durante o seu início, qual foi a importância do estímulo de, eu sei que, por exemplo, você entrou num projeto que era voltado para estudantes de uma escola pública de determinado bairro, um projeto olímpico, mas qual foi o, então, óbvio, está diretamente relacionado à escola, mas qual foi a experiência de professores que você teve, tanto na universidade, depois, quando você foi atleta bolsista na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em Clemson, mas antes, qual foi a participação de educadores e professores que você teve, que tiveram uma visão que estimularam você a praticar o esporte e seguir? Boa noite. Eu comecei, eu estudei na escola Emílio de Barros, ali no Bom Filho e Olho, e a professora de Educação Física levou a gente para fazer um teste de atletismo ali na USP, era um projeto, chamava Projeto Olímpico USP Xerox, que era patrocinado pela Xerox, e acontecia na Universidade de São Paulo. E foi um projeto bem bacana, porque ele teve essa integração com a universidade, então, por exemplo, a Educação Física, utilizava dados, estudava o grupo ali, a fisioterapia, também o pessoal que estava estudando, dava uma assessoria para a gente, a nutrição, enfim, a gente tinha todo esse suporte do Hospital Universitário também, então, isso foi muito bacana, mas sempre existia preocupação, eu comecei de 11 para 12 anos nesse projeto, na época eu nem sabia o que era atletismo, eu fui porque a professora da escola me levou, e foi bacana porque tinha uma preocupação com a educação, para estar participando a gente tinha que estar frequentando a escola, a gente tinha que estar levar o boletim, eles tinham essa preocupação com a gente estar frequentando a escola e tudo, e eu tive um treinador em especial, que ele sempre incentivou a gente a se desenvolver fora da pista também, ele sempre falava que antes de ser um treinador ele era educador, ele era um professor, então, quando o meu projeto foi coordenado pelo Pedro de Toledo, que foi o treinador do João do Pulo, e ele chegou um dia para mim e falou, olha, vamos conversar com a sua mãe para você estudar inglês, porque você consegue uma bolsa lá, eu recebo vários atletas de lá, porque ele era referência do salto triplo, de salto distância, na época, então muitos atletas vinham treinar com ele, e aí eu era muito teimosa na época também, então eu quis ir de qualquer jeito para lá, a gente nem tinha muito acesso à internet, nada nessa época, mas eles fizeram os contatos, eu consegui passar na prova e acabei indo, e tive essa oportunidade de me formar nos Estados Unidos, e fiz quatro anos e meio de faculdade lá, eu treinava competia pela faculdade, onde a gente, se não tivesse determinada média, a gente não podia nem competir na faculdade, porque a gente perdia a elegibilidade que eles falavam, então a gente tinha professores, tutores especiais só para os atletas, para a gente conseguir manter a carga de treino e também manter as notas e a nossa educação também indo, e isso foi muito legal, e depois eu voltei para o Brasil e tive a oportunidade de fazer outra faculdade aqui também, com bolsa, aí eu me formei em educação física, e hoje estou aproveitando, até eu voltei agora do Rio, participei de um programa de transição de carreira do atleta, o Jefferson também, porque é difícil também, a gente fica 25 anos no esporte, para parar não é fácil, e a gente geralmente é largada, a gente não tem carteira assinada, a gente não tem nada, então é complicada essa transição, eu acho até que meu professor me preparou muito bem, porque ele sempre me incentivou a estudar durante a minha carreira, não são todos os atletas que têm essa oportunidade, mas hoje a gente, a Keila participou comigo agora também, nesse programa, e que foi bastante importante, mas esse grupo ainda me relaciona até hoje com o grupo do projeto Olímpicos Picherox, Muitos tiveram que parar cedo, por conta de ter que trabalhar em casa, de ter que ganhar dinheiro, mas a maioria deles, eles foram os primeiros a se formarem em uma universidade, e a gente tem o maior orgulho de conversar ali, nesse grupo do projeto, tudo, porque todos ali falam que ter participado desse projeto foi fundamental para a vida deles, a gente aprendeu muito um com os outros e com os professores que a gente teve que foram muito bem preparados, porque a gente tinha um coordenador também excepcional, que era o Pedro Toledo, e isso foi fundamental para as nossas vidas, mudou totalmente nossa vida. Você sabe dizer quantos atletas olímpicos, por exemplo, eu sei que a Olimpíada não é o único, tem campeão brasileiro que não vai para a Olimpíada, enfim, a Olimpíada é uma ponta de funil muito alta, e vários degraus anteriores é extremamente difícil alcançar, principalmente no Brasil, por exemplo, você sabe quantos atletas, por exemplo, disputaram uma Olimpíada que vieram do projeto Olímpico, os Picherox? Eu não sei, mas eu sei que o projeto acabou muito todo, e aí, quando eles tiveram, eles viram pela comunidade da região, porque eles chegaram só os próximos da Universidade de São Paulo, e aí, depois que acabou o projeto lá, o projeto não era só lá, ele tinha, acho que também uma sede no Rio de Janeiro, e aí, acho que não era só atletismo, tinha, se eu não me engano, judô, e o número de, foi um projeto que durou, acho que quatro, quatro a seis anos, em duas comunidades, extremamente localizado, com um número razoavelmente baixo de atletas, não dá para dizer que era um negócio gigantesco, e oficialmente, eles representam seis atletas olímpicos, em dois projetos, que durou quatro, cinco anos, durou pouco, e extremamente localizado, só com pessoas daquelas duas comunidades, né? Então, onde você coloca um projeto, aparece atletas de alto rendimento, infelizmente, a gente não consegue dar essa acessibilidade, esse acesso a muito mais pessoas. Isso é um ponto que eu acho que é fundamental, e a gente vê a fala de quem é atleta, agora, está tendo um projeto na USP, na Raio Olímpica, que é de remo, e esse projeto é um projeto muito bacana, porque ele tem uma equipe multidisciplinar, que eu acho que faz toda a diferença, e nós fizemos uma campanha muito grande, lá na região, na comunidade, nas várias comunidades ali, para que as crianças participassem, para que eles pudessem, porque a USP, para a Zona Oeste, para quem está ali na Raposo, no quilômetro 19, ali naquela região toda, e mesmo as outras escolas da Zona Oeste, fossem participar. E foi impressionante, porque a adesão foi praticamente zero. Acho que lá do Irapuru foi uma menina, que o pai trabalha na USP. E aí eu fui correr atrás de saber o que está acontecendo. É por os motivos que acho que é mais óbvio para todo mundo. Não dá para pagar passagem, mas tem bilhete escolar. Ainda assim, é muito, mesmo que seja um ônibus, aí entram outras questões. Então, eu acho que de mobilidade que são fundamentais fundamentais dentro de uma cidade como São Paulo, para quem vive na periferia, mas também eu penso que existem, formarem núcleos nas periferias, como, por exemplo, fizeram a Vila Olímpica. Não sei se alguém aqui conhece a Vila Olímpica, Mário Covas. Conhece alguém? Quase ninguém. Gente, é uma Vila Olímpica, é linda, só que ela é praticamente desconhecida e muito pouco usada. E ela foi construída ali no quilômetro 19 da Raposo. Ela está praticamente inutilizada por falta de projetos incentivos. Então, você vê que também esbarra em uma série de questões de políticas públicas que são fundamentais. a continuidade do projeto, a ausência de um plano, e isso aí que eu queria chegar. Sim, sim. Sim, você não tem todo, eu acho que uma das coisas que eu acho que é extremamente rico dessa conversa do grupo que você formou, que a gente pôde trocar, foi isso. É esse olhar que ele tem que vir de vários pontos. desde a mobilidade, desde a estrutura, desde o que passa a cultura daquele local, porque o território tem marcas e tem características muito fortes. Então, a gente tem que saber envolvimento, exatamente. Isso. E ver o que acontece nessa comunidade que está impedindo essas crianças. A gente faz muito isso no céu. O que está impedindo deles virem até aqui? O que está acontecendo? E a gente tem que pensar num todo, mas pensando nos territórios. Então, eu penso que isso é fundamental. É o seguinte, eu fui morador daquela coab lá, do Jardim do Candare. Eu cheguei lá na década de 80. Quem mora lá agora é minha sobrinha, com a mãe dela. Eu também fui atleta. Eu fui um ex-atleta de atletismo. Isso que você falou, eu fiz isso quando eu morava na Barra Funda. Eu fui morar em Santander para melhorar o meu rendimento. Aí eu comecei em Santander, fiquei lá seis anos, sete anos no César de Santander. De lá, fui para Sorocaba, Mourinhos, ganhei os jogos regionais para essas duas cidades lá. Eu era velocista, 100, 200, 400. E aí eu acho que o teu técnico, eu conheço ele que é o Nélio, né? É teu técnico? É, o Nélio foi meu amigo de competição. Depois já treinei com ele já, o irmão dele com o Ney já no final de carreira. É teu treinador, né? É o Nélio Moura, né? Que está sempre aí. E aí, professora, depois de eu ter parado, acho que na década de 80 para 90, eu fui para lá. E aí se você perguntar, ah, tem um cara que fazia corrida aqui, era eu. Eu fazia umas corridas lá no bairro mesmo, maluca. Eu levava troféu, medalha e tudo. E ali onde é o céu do Irapuru, era uma favela. Os caras tomavam o cachaça ali na porta e a gente ia jogar futebol porque a comunidade me chamou para ali. Eu moro 20 anos, minha sobrinha mora há 30 anos ali, a professora. E o marido dela mora naquela feira acima do seu céu lá. E agora, quando eu passo, eu falo, que legal, tem um SESI e tal. Porque eu acho que o que faltou nesse SESI, nesse céu, Zé Ribeiro, não tem pista de atletismo. Não tem o skate que a comunidade não entendeu. Por isso que você falou que tem projetos que vocês fazem no corredor. Porque faltou pensar essas coisas também. Uma pista de atletismo e tal. E aí, eu comecei a fazer, inclusive, eu tenho essas fotos no meu Facebook, eu na porta lá da Coab, com um monte de crianças, assim, eu fiz corrida para adultos e para crianças, que hoje, que já estão casadas essas crianças e tal. E eu, ali era uma favela, e a gente jogava bola ali, que ali os moradores são tudo de 40, 50 anos. E meus amigos, as pessoas ainda conhecem, às vezes, fim de semana, eu vou até lá, faz uns dois, três meses, cinco, que eu não passo por lá, que eu vou na minha sobrinha, visitar minha sobrinha. E, e assim, o que você está falando me emociona, porque eu venciei isso aí. aí eu vejo o pessoal falar assim, ah, tinha um cara aqui que fazia umas corridas aí há 15 anos atrás, e o cara da padaria fala, olha lá, o corredor, aquele cara que fazia as corridas e tal. Então, parabéns. Eu acho que você, se houvesse essa questão de se fazer o projeto, é se chamar a comunidade, quer dizer, por que que fica abandonado? Aí já entra a coisa do esporte, do dinheiro, para a pessoa pagar, para ir e voltar. Ah, tem um transporte que pode trazer essas crianças? Pode trazer qual a disponibilidade dos pais, para essas crianças internarem e voltar? É todo o envolvimento com a comunidade, porque às vezes a pessoa elabora o esporte, mas deixa a comunidade fora, então já tem a quadra, mas não é o suficiente. Não é? Ah, se ele tivesse desistido, ele não teria chegado às Olimpíadas e nem ela. Por que? Porque, ah, você vai treinando, eu também treinava. Aí o Paulo Lima, que ela conhece, que é um decatleta de Recife, chegou assim, não, você tem que vir para cá, camarada. Você tem que almoçar, jantar, tem que ter a refeição de manhã, você almoça, mas antes você tem que lanchar, depois tem que lanchar. Lá em Santander, assim, a gente lanchava, a tarde, a gente almoçava, lanchava e treinava. E à noite almoçava. Então, todo preparo, você tem o suporte físico. Então, professor, para não me alongar, eu queria complementar com a professora. E lá, professor, eu sempre, às vezes, vou lá no educandário, lá e tal, tal, e participei daquele futebol do Jardim Irapulú, tem um futebol lá. Aqueles campos tem uma maravilha, não era assim não, não tinha alambrado, não tinha nada, era tudo, agora está tudo organizado, tudo direitinho. Mas tem muitos amigos lá, no Arcoador, na Ligas Católicas lá. Obrigado, Roberto. Obrigado. Moema, gostaria da contribuição. Para a Paula. Paula, você falou um pouco da realidade das escolas e eu lembrei dessa realidade porque eu também sou professora na Prefeitura de São Paulo, também, coincidentemente, há 17 anos. E fazendo uma ligação com a sua fala, fiz uns tópicos aqui para esse diálogo. E eu vejo que o problema vem desde a formação dos professores nas universidades, em relação à disciplina da educação física. São as brincadeiras, esportes, muitas vezes se limitam à recriação. E não tem aquele preparo técnico, aquela formação, nem aos professores universitários, nem aos alunos. E aí eles já vão com essa deficiência para as escolas. Então, começa desde a formação acadêmica. Com relação à Prefeitura de São Paulo, em razão dessa deficiência na formação acadêmica e os professores que vão lecionar, muitas vezes poderia fazer uma lista de materiais de que abarcam outros esportes. Mas como eles têm essas deficiências, sequer pedem esses outros esportes. Então, limitam em apenas futebol, vôlei, e os alunos ficam condicionados àqueles únicos esportes. Então, fica cultural essa deficiência na formação. Os próprios coordenadores pedagógicos, muitas vezes professores faltos, são em licença médica, e aí eles utilizam aqueles professores de educação física para cobrirem aulas, você sabe disso, dessa realidade. Essa deficiência também na formação dos coordenadores pedagógicos e até, às vezes, alguns diretores, mas tem bons também. E a visão de alguns professores polivalentes, porque quando você tem o professor especialista e você tem o polivalente, no seu caso, não sei se é fundamental um ou fundamental dois, os professores polivalentes, eles também, muitas vezes, faltam essa visão e essa formação. E essa formação dada pela prefeitura, que deveria, deve ser em horário de aula, porque muitos professores trabalham em vários em turnos distintos. Então, teria que ser essa formação mais específica para o esporte no horário de jeife, no horário de pé, que é o horário de formação dos professores. E nos horários de educação, e quando você tem uma formação boa naquilo, teve essa visão, por exemplo, no meu caso, eu fiz o Nesp, e eu tive a grade educação física, tive bons professores, então eles me deram essa visão. E aí, como sou professora polivalente, fundamental um, terceiro ano, e eu, quando estou perto do professor de educação física, eu quero conversar, eu vejo que os alunos, é aquela cultura de põe a bola, futebol, os meninos, e as meninas se complicando de casinha, conversando, dialogando, e aquilo me incomoda. E quando você, o professor, vai cutucar o polivalente, você fica, está entrando na minha disciplina, olha, vem a Cri Cri reclamar, entrar na minha área, já vem a Moema falar, poxa, mas sua aula só se limita em educação física, vôlei, por que que não tem o local do basquete, e os outros esportes? Quando eu falei, eu falei, olha, eu quando criança, eu queria ser ginástica, ginástica, olímpica, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer esse esporte. Professor, por que que você não põe aí na lista aqueles materiais, aquelas, falando os nomes com eles, vamos pesquisar para pedir, dar esses esportes para essas crianças, porque elas não conhecem, então só ficam no vôlei, no futebol, e muitas vezes nem basquete. Outro ponto fundamental, no ensino médio, tem o problema do trabalho, eles trabalham, e não tem como, trabalham, e os que não trabalham, essas dificuldades de passagem, como é que vão fazer o horário de educação física. Da mesma forma, também na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os jovens, porque tem, é jovens e adultos, os jovens, eles não, eles já vêm com esse problema cultural, do ensino fundamental 1 e 2, e os adultos trabalham, e tem esses problemas de locomoção, falta de tempo. com relação a projetos, realmente, faltam projetos, um planejamento, no caso da Prefeitura de São Paulo, a implementação desses projetos de esporte, também, com custeio de passagem, essa intersecção das secretarias de educação, de esporte, assistência social, porque quando a criança ou adolescente está inserida em problemas e famílias, e as famílias com drogas, alimentação, habitação, problemas de moradia, fome, essas são as prioridades, querem matar a fome, e não vão resolver o problema, não vão para o esporte, então, tem que realmente ter essa intersecção. E eu acho oportuna a intersecção da Secretaria do Esporte com a Secretaria da Educação, porque ir lá na escola, captar esse público para participar dos projetos. Eu vi aí pelas histórias de vocês que muitos iniciaram por projetos do bairro ou pela escola, um professor levou, então, está faltando mais isso aí. Nós temos mesmo esse horário de formação de GIF, currículo da cidade, tem aquele livro lá, tem que ler, nem todos leem, o próprio coordenador, às vezes, não está preparado, e se você ler, é superficialmente, tanto que realmente tem que ter uma cobrança e uma fiscalização. Por fim, infelizmente, temos que cobrar, fiscalizar essas políticas públicas, e nas escolas também, cabe ao professor cobrar, não é a cultura de bola, futebol, e cadê os materiais dos outros esportes, vamos conhecer outros esportes também, e o ambiente também não é adequado, porque o céu ainda tem uma estrutura melhor, mas as escolas municipais é aquilo que você falou, muitas vezes fazem algumas ações pedagógicas, alguns projetos, num canto, num local que não é preparado. A escola, ela, uma quadra para suportar várias salas, duas, duas quadras para suportarem várias salas, e como é que vai praticar? vários esportes, com os vários materiais, nem cabem aqueles materiais, então, também começa a mudança, além da logística física, além da logística humana, materiais, mas a própria logística física, infelizmente, a Prefeitura de São Paulo está deixando muito a desejar. Muito obrigado, Boema. Quer comentar, Paulo? Ou a Boema já falou tudo sobre o assunto? Muito obrigado, foi uma contribuição muito positiva mesmo. Não, se quiser comentar, eu acho que, assim, uma coisa fundamental, entre todas, você falou muitas coisas fundamentais, mas uma das coisas fundamentais está diretamente relacionada à pedagogia. Quando a gente coloca toda a capacidade do esporte, da atividade física, como uma ferramenta, de desenvolvimento, ela não vai ser uma ferramenta de desenvolvimento por si só. Se o professor estiver fazendo de qualquer jeito, isso não vai acontecer. Existem pedagogias, hoje, inclusive brasileiras, genuinamente brasileiras, que já foram até exportadas para a China, relacionadas a isso, que a gente não aplica aqui no Brasil, e que a China, através das escolas públicas, aplica relacionado à pedagogia de ensinar bem o esporte, por exemplo. Ela foi criada a partir do futebol, pelo João Batista Freire, e ela tem três princípios básicos, que é ensinar o esporte para todos, ensinar mais que o esporte e ensinar bem o esporte. Ensinar bem é com pedagogia, com valores, com cidadania, com civilidade. Ensinar para todos é sem distinção, porque no esporte, infelizmente, acontece muita distinção. Na aula de educação física mesmo, às vezes, tem um atleta que não pratica, vão dar uma aula de basquete, tem um atleta que não está desenvolvendo bem e tal, e há um abandono daquela criança e o professor pega só os que estão indo bem. E isso, por si só, já é um absurdo. E ensinar mais que o esporte, é que o esporte é uma ferramenta para se ensinar quase todo tipo de assunto. Existe uma metodologia que é ensinar pelo esporte, que utiliza o esporte como fato gerador de ensino histórico, de matemática, de solução de conflito, enfim. E tudo isso, hoje, faz parte, pelo menos, da proposta do currículo da cidade. Mas a aplicação já não é... já não é... ela enfrenta problemas. Teria uma mudança de paradigma que é da sociedade. você entender a educação física, entender a questão corporal como uma linguagem não é uma coisa fácil e nós não aprendemos dessa forma. Nem eu, enquanto professor, aprendi desse jeito. Eu me transformei porque eu tive a possibilidade de depois aprender. Então, eu penso que isso é uma questão difícil, mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue enxergar, consegue mudar isso, a gente percebe o resultado. E eu vejo muitas crianças, crianças que eu falo que se não conseguem aprender pela forma tradicional, quando eu falo tradicional, eu não estou dizendo que é antigo, mas eu estou dizendo que é aquela forma que a gente pega o livro, senta, ela consegue muitas vezes aprender pela linguagem corporal. E a linguagem corporal passa a ser a grande diferença na vida dela. Eu tenho um exemplo agora que é que eu, assim, eu fico emocionada porque hoje eu estava na formatura dele, ele acabou de se formar no nono ano e a gente fez um café da manhã para os nonos anos lá no céu. É um aluno, cadeirante, um ateus, ele teve uma paralisia cerebral muito séria quando nasceu, ele chegou na escola, no Fundamental 1, sem falar, ele tem muitos espasmos, então ele tem muita dificuldade motora por conta desses espasmos, enfim, uma série de questões. E a gente, assim, queria, um dia, na aula de educação física, que eu preparava pensando nele, ele falou, go! Aí eu falei, ele fala. Aí a professora, não, todo mundo, não, ele fala. Ele só, a gente precisa, e aí começamos. E assim, claro, por isso que eu falo, não sou eu, não é o outro, é o coletivo, é um grupo de pessoas olhando e cada um ao seu modo fazendo essa diferença. Aí a professora de português colocou, aí cada um começou a trabalhar. Ele se formou agora no nono ano e ele faz questão da forma dele de falar, bom dia, tudo bem, e ele está falando e nós descobrimos que ele amava dançar. E ele entrou num projeto de dança lá do céu, de uma professora que também mora na comunidade, uma professora que faz um trabalho maravilhoso. E ele começou na cadeira de roda, eles começaram a montar todo o grupo em função, então ele participou do projeto de dança e teatro. E agora, a nossa grande preocupação, que eu acho que o que você falou é muito, muito importante, é porque ele vai para o ensino médio e a nossa preocupação é o que vai ser dele. Por quê? Primeiro, ele precisa ser ouvido e ele fala, mas as pessoas têm que querer ouvi-lo, porque ele não fala da forma que eu estou falando nem que nós estamos falando aqui. Segundo, ele encontrou na linguagem corporal uma autoestima, uma autovalorização, uma... Ele se sentiu presente, ele se sentiu incluído socialmente. Inclusive, ele escolhia as meninas que empurravam a cadeira de roda dele. Sabe? De tão... E assim, isso é uma coisa fantástica. E agora, ele vai para o ensino médio. E aí, eu comecei... Aí está tendo... Agora, terminou ontem, a inscrição para a escola de dança do municipal, que eles fazem uma campanha nas escolas públicas para poderem. Aí, eu li o edital todo e falei, mas espera lá, cadê a vaga para quem tem deficiência? Cadê? Onde? Para onde? O que ele pode fazer? Aí liguei para a coordenadora da prefeitura, liguei lá e ela falou, realmente, nós não temos. Nós precisamos ter, mas não conseguimos ter. Então, a gente percebe que assim, a gente chega até um ponto, eu sei que ele vai levar isso para o resto da vida, mas e agora? Ele tem o direito de continuar. Onde esse menino vai continuar? Ele descobriu que ele tem um potencial, que ele tem uma questão que é a questão da expressão corporal, a linguagem corporal. E aí, assim, eu estou vendo grupos para que ele possa participar, mas é tudo. É isso que eu falo que é a diferença. É o esforço pela busca de um favor. Não é assim que tem que ser, não é? Ele teria que ter uma continuidade. Então, eu acho que entra essa questão também do ensino médio, dessas políticas voltadas para esse adolescente, e essa questão da inclusão, que eu acho que é o esporte, ele acaba, ele possibilita que as pessoas possam fazer, se desenvolver, se desenvolver, exatamente. A gente não vai conseguir cumprir o prazo. E a gente tem mais gente para perguntar, mas se for muito rápido, vamos lá. é? E a gente tem mais uma pessoa que eu acho que ele falou uma coisa que é um dinheiro, ele recebeu 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 dinheiro, não recebeu dinheiro. É. Não, é uma questão fundamental, Roberto, e inclusive um dos pilares do projeto de desenvolvimento esportivo que a gente colocou aqui, que a gente estudou, indicadores. Hoje a gente não vai conseguir apresentar o documento inteiro. O documento tem três vezes esse tamanho e entra nesses aspectos. Esse é um aspecto fundamental que a gente colocou como um dos doze pilares, que é o suporte à carreira e pós-carreira, porque em relação a ser atleta, há uma aposentadoria jovem e há uma necessidade de transição. A gente até quer falar ainda hoje sobre esse tema, embora a gente não tenha trazido dados. Eu tenho uma pergunta que precisa ser feita aqui, mas eu cometi um equívoco. Como a gente tem um material que é três vezes esse tamanho, eu deletei um slide incorretamente, e é fundamental, que se trata da inatividade física entre as crianças do nono ano de ensino fundamental, que vão ter aí 13, 14, até 15 anos, dependendo do atraso. A inatividade física, a gente não considera 150 minutos como no caso do adulto. A gente considera que precisa ter 300 minutos por semana nessa idade para se desenvolver corretamente. Se você pensar, duas aulas de educação física quase alcançariam a metade, mas tem todo o tempo livre de brincadeira. Criança, a gente vai muito a pé para a escola, eu ia, voltava, então tem tudo isso. Ou seja, não deveria ser difícil uma criança no nono ano do ensino fundamental ter 300 minutos de atividade física. Eu acho muito pouco, para falar a verdade. E 65% das crianças do nono ano do ensino fundamental na cidade de São Paulo não tem 300 minutos de atividade física. Esse número, nas escolas particulares, cai para 30%. Então, aí a gente não está falando do esporte na escola, porque a escola privada tem menos tempo que a escola pública de educação física. Mas aí as crianças das escolas particulares estão brincando, estão jogando futebol, estão indo na academia, às vezes do condomínio, enfim. Então, esse número da inatividade física, entre crianças de 13 anos que não conseguem ter 300 minutos de atividade, e a gente está falando de andar até a escola, de caminhada, de corrida, de qualquer tipo de brincadeira, e também das aulas de educação física. Então, eu cometi esse equívoco de deletar esse slide, mas ele estará no material, eu peço a todos que acessem, vai ser divulgado pelos mesmos lugares que foi divulgado o evento, e esse número é extremamente assustador. A gente tem mais uma pergunta, né? Wagner, vou pedir para ele fazer, e aí a gente vai para o próximo assunto. Obrigado. Boa noite, meu nome é Wagner. Eu gostaria de ter um tempo para poder sentar com vocês e conversar de esporte, que é a minha paixão. Eu já fiz muita coisa na área pública, participei de muitas coisas, né? Mas, Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Hoje, vai começar uma aula de educação física na área municipal. A sala tem 30 alunos. Quantos é que vão para a quadra? Muito obrigado. Então, teve um avanço dentro da escola municipal em relação a isso, porque quando eu comecei, não havia uma obrigatoriedade de estar na educação física. A educação física era dada fora do período. As escolas municipais, não sei se alguém aqui já... Tinham três turnos. Das sete às onze, das onze às três e das três às sete da noite. Isso. Então, as aulas de educação física e algumas outras especialidades, a sala de leitura, eram fora. A partir do momento que ela foi incorporada no currículo, o que aconteceu? Todos os alunos são obrigados a irem para o local da aula de educação física. Só que lá, o que acontece? Aí, é que a gente entra... Eu estou numa fase em que os alunos que eu estou agora só com o Fundamental 2. Já estive muito no Fundamental 1. E a grande dificuldade é com o Fundamental 2 mesmo. Porque, olha, Fundamental 1 é uma coisa deliciosa. Porque é o brincar. Eu acho que muitas coisas da infância se perdem na adolescência, infelizmente. Mas, eles participam, sim. Desde que haja uma diversidade e haja, assim, é um olhar considerando que aquele grupo não é todo igual. Então, por exemplo, quando eu vou propor... A gente tem lá aqueles esportes todos que fazem parte do currículo. Agora, aumentou muito. Então, assim, agora a gente tem muitas possibilidades. Então, por exemplo, eles aprendem tênis na escola. Quando a gente vai jogar o tênis. O que eu faço? Eu divido o ambiente que eu estou em circuitos. Por quê? Enquanto um está jogando tênis, está treinando com a bolinha, o outro, ele pode estar fazendo a ginástica que a gente já teve. Então, eu passo o exercício. O outro, ele pode estar treinando na cesta de basquete. Porque no céu, a gente tem aquelas cestas externas. Então, eu tento... É uma tentativa. Foi o que eu encontrei. Outros professores encontram de formas maravilhosas e diferentes. Eu encontrei diversificando as vivências corporais deles. Mas, mais do que isso, eu, antes de começar qualquer atividade, nós sentamos em círculo e nós conversamos sobre o que nós iremos fazer. Então, é meio que eu vendo o meu peixe. Então, assim, eu estou propondo essa aula, mas, assim, todo mundo tem que se apropriar dela. Para que ela serve? O que é? Onde ela toca cada um? Quais são as experiências? Isso é uma coisa que eu aprendi, que no início foi muito difícil. Era trazer as experiências deles e montar o meu planejamento e as minhas aulas de acordo com a própria vivência que eles tinham. Por quê? Por exemplo, a gente foi ter capoeira agora esse mês. Foi um mês que a gente trabalhou algumas questões afro. E aí a gente tem a capoeira. Eles, quem me ajudou a montar toda a aula de capoeira? Quem me ajudou a trabalhar com eles? Foi um aluno que participa do grupo de capoeira da comunidade. Então, assim, quando eles se sentem parte, quando eles se sentem pertencentes no sentido de que eu tenho algo para trazer. Então, por exemplo, e eu aprendo muito com eles, porque eu sou uma professora de educação física, mas eu não sei todos os esportes. Então, compartilhar as experiências deles. Ah, eu participo lá no educandário, professora. Lá no educandário eu faço basquete de rua. O ano passado a gente promoveu um basquete de rua tão forte dentro da escola que agora eles têm grupos de treino de basquete de rua. Então, assim, são marcas, são coisas que eu falo, eu acabo aprendendo mais do que eles, porque eles trazem para uma realidade e para uma convivência, para uma vivência que eu não consigo muitas vezes ter. Então, eu posso dizer que eles participam, mas eu também tenho alunos que não querem participar. E não querem, e não querem mesmo. E aí, o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho tentado buscar com esses alunos algo neles que eu, de alguma forma, eles participem. E, às vezes, no início, não é... Por isso que eu falo assim, a vivência corporal, a linguagem corporal, não necessariamente ela precisa ser visando a coordenação motor e o movimento motor. Eu tenho um aluno que ele nos movimenta na cadeira de roda. E ele participa de todas as aulas. Então, assim, eu acho que quando você fez aquela colocação, Zé, no início, foi muito esclarecedora de que a gente não é dividido, separado do que a gente pensa, do que é... Então, eu tento chamar esses alunos que não participem para que eles participem de alguma maneira. Por exemplo, eu descobri um aluno que ele nunca participava de nada, mas ele quer ser fotógrafo. E ele faz grafite muito bem. Maravilhosamente bem. E aí eu comecei a pedir que ele me ajudasse no registro para a gente montar os nossos diários de bordo de sala. Então, ele vai lá, ele não quer, ele odeia bola, ele falou para mim que ele odeia suor, que o suor para ele é a pior coisa do mundo. Então, ele vai lá e ele... Gente, está no direito dele, né? Então, é a pior coisa. Eu falei, então, se é a pior coisa, vamos arrumar alguma coisa que não seja tão ruim. Ele vai lá e ele filma. Muitas vezes, por exemplo, agora para o nosso trabalho da Mostra Cultural, quem fez a parte gráfica toda do esporte na favela foi ele. Ele desenhou a favela, o cara correndo, o outro... Então, assim, ele retratou isso da maneira dele, né? Mas eu penso, isso é a minha concepção, que fique bem claro, que ele está envolvido, sim, com as aulas de educação física. E eu penso que é... Eu adorava dois tipos de aula. Educação física e aula vaga. Então, é, eu não gosto de esporte. Eu não vou me estender, porque antigamente a gente ia para a aula e tinha que ir de forma, tênis, né? Você colocava alguma coisa para praticar o esporte. E era obrigatório você estar lá, querendo ou não. Fazia... Eu, professor, também dividia, quem gostava do atletismo, ele fazia isso. E a gente chegava a construir até tanque de areia para fazer salto de extensão. Porque não existiam essas coisas nas escolas. A gente é que fazia, né? Então, e outra... Eu entendo que o esporte, ele serve quando ele caminha junto com a disciplina. Se ele caminhar separado, nós não vamos ter esportista. Então, é por isso que depois a gente pode trocar mais algumas ideias. E, para finalizar, vocês três colocaram que foram buscar ou foram levados para projetos esportivos. Então, deixa eu falar. Na década de 70, eu participei ativamente de um esquema chamado Adote um Atleta. Que, deste projeto, na época em que eu participava, apareceu a Médica Paula, a Hortência, Servir de Oliveira, e assim vai por dentro de uma série de atletas que são conhecidos. Mas que dificilmente eu escuto eles falarem o que vocês três falaram. Eu fui para este projeto. Esse projeto me trouxe. O projeto futuro, eu participei ativamente na construção dele na década de 80, porque eu estava na Secretaria de Esporte do Rio de Janeiro do Estado de São Paulo. Que foi aqui no Constância Silvás Guimarães. Então, eu conheço perfeitamente o projeto futuro. A minha ex-esposa deu aula para as crianças do projeto futuro para ajudá-los na manutenção da escola. Porque o importante é que eles treinassem e também estudassem. E no projeto, no Adote um Atleta, eu participei porque muitas das coisas que hoje acontecem, mesmo não sendo ideais, não tendo uma carteira assinada, mas propiciaram que muitas pessoas pudessem se sobressair principalmente no atletismo. Porque o Brasil, quando fala em esporte, parece que só tem futebol. E quando a gente vai ver para valer mesmo, os grandes nomes estão no atletismo. os antigos e os novos. Porque esses têm alguma atividade. Então, o mais importante para mim é o seguinte, continuem dizendo, continuem propagando de onde vocês estão. Porque, eu acredito que vocês possam levar muita gente para cada um desses projetos. É muito importante isso. Não são todos. O sol brilha para todos, mas alguns querem ficar em casa, outros querem, então vão aproveitar aqueles que querem. Então, continuem a divulgar isso, porque é isso que faz quem idealizou isso em 80, quem idealizou aquilo em 70, sair a coisa para frente, para ela continuar. Vocês são os propagadores, não são aqueles que começaram isso. Deram uns nomes, começamos, mas os propagadores são aqueles que participam, são aqueles que atuam durante a sua vida da prática esportiva e depois, principalmente depois. Então, parabéns por vocês conseguirem, ainda hoje, dizerem de onde vocês estão saindo, de onde vocês estão participando, para que as outras pessoas conheçam e saibam que isso existe. Muito obrigado. Obrigado. E na fala de vocês dois, a gente encontra, até a gente dentro do grupo debateu, levantou, mas a gente encontra pedagogias que dizem respeito a isso que vocês mencionaram. A Paula, até hoje, nas questões das questões psicossociais que precisam ser ensinadas, etc e tal, uma delas é a responsabilidade, a organização. Então, quando você ensina uma criança a praticar um esporte, você está ensinando regra, está ensinando conceito e depois, elas jogam e atendem essas regras sem ter um adulto supervisionando. E tudo isso transparece uma série de valores, mas precisa ser passado pedagogicamente pelos educadores. Obrigado. 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 Não, excelente. Obrigado. A gente vai ter que correr um pouco agora nos slides, né? A gente também começou um pouco atrasado, mas eu queria enfatizar essa questão dos 300 minutos de atividade, que eu esqueci do slide, então vou repetir pelo erro que eu cometi. Hoje, né, então que isso fique público. Hoje, a maioria das crianças, a grande maioria das crianças que estão no ensino público, ou seja, das classes mais favorecidas, não praticam 300 minutos de atividade física. E eu estou falando de andar, de brincar, de aula de educação física, de prática de esporte. Isso é um número assustador. Assustador, né? E a gente, eu pulei alguns números, mas a gente vai ter outras oportunidades de discutir esse assunto. E aqui a gente estava falando do esporte na escola e da educação na escola, mas eu queria chamar a atenção para também como o esporte pode distanciar, né? O esporte de alto rendimento pode distanciar as crianças de educação, e ao invés de ser uma ferramenta que promova e desenvolva, como foi no caso da Keila, da Joana e do Jefferson, que pode atrapalhar ou até mesmo afastar de uma educação formal. Isso acontece muito no futebol. O Arthur, que está aqui, ele realizou um relatório, né? Eu vou ler rapidamente os números e ele vai explicar melhor cada quadro daqueles. A gente tem hoje no Brasil 40 mil jogadores de base, levantados. 35 mil em clubes sem o certificado de clube formador. O Arthur vai explicar melhor o que é isso. 10 mil estão alojados. 13 mil são perambulantes, 20 mil jogadores... Ah, e aí tem a questão do profissionalismo. Só existem 20 mil jogadores profissionais. E aí a gente já vê que tem 40 mil na base e só 20 mil profissionais. E desses 20 mil jogadores profissionais, só 2.700 vagas são de qualidade. O que é vaga de qualidade? Arthur, começa por aí e aí depois explica melhor o que é perambulante, o que é o certificado de clube formador. Beleza, boa noite aí para todo mundo, né? Essa organização é uma pirâmide, basicamente, é a pirâmide do futebol brasileiro. E aí é o futebol brasileiro masculino. É bem importante a gente fazer esses parênteses. Esse levantamento foi feito por quê? Porque por volume, a gente tem muito mais jogadores e meninos e jovens, sexo masculino estão sendo atingidos por esse problema do desrespeito aos direitos das crianças e adolescentes nas categorias de base no alto rendimento. E é onde a gente consegue ter uma mínima noção de número, e mesmo assim, não são números muito precisos, mas que dão essa noção. Então, essa parte das vagas profissionais seriam aí o topo dessa pirâmide. Então, a gente está aqui, a gente está aqui. É quem consegue receber algum dinheiro aí durante todo o ano para jogar. Não necessariamente é um grande salário, muito pelo contrário, mas pelo menos é o ano inteiro. Então, é o cara que joga na série C, na série A, na série B. E aí são esses 2.700. E, confrontando vários números oficiais e outras estimativas, a gente conseguiu levantar que no Brasil tem 20 mil jogadores adultos profissionais. Então, a gente vê que a disputa ali é bem grande, então é próximo de um vestibular concorrido numa faculdade. Então, a gente tem 2.700 vagas de qualidade, bem entre aspas, para 20 mil jogadores profissionais que estão disputando. E aí a gente desce para a categoria de base, que é o quadro amarelo e o verde. E os dois verdes ali. A gente vai ter 40 mil jogadores nas categorias de base dos clubes filiados à CBF. Então, às vezes você conhece um monte de jogador aí que está vivendo em outro estado, que está alojado, mas que não é um clube filiado à CBF. Ele não entrou nessa conta. Esses números, como a gente já combinou bastante, eles são bem conservadores. Muito provavelmente esses números são maiores. E o que pega realmente nessa pirâmide são esses 35 mil clubes sem certificado de clube formador. Porque o certificado de clube formador... Sim, não? É, mas vou passar. Ah, tá. Quando mudou eu virei a cara. Então, o certificado de clube formador, antes de passar os requisitos, explicar para que ele serve para o clube, ele vai garantir para o clube que o jogador não vai ir para outra agremiação sem que ele tenha o ressarcimento. Então, é uma lógica bem mercadológica. Na verdade, o clube só está preocupado em garantir esses requisitos. Porque, senão, ele vai perder o dinheiro, o dinheiro do investimento. É nessa lógica que o certificado funciona. E os requisitos são bem básicos, como vocês podem ver. Não sei se a letra está legível para todo mundo, então eu vou ler. Apresentar a relação de técnicos, comprovar a participação em competição oficial, apresentar o programa de treino, garantir a frequência escolar e garantir a saúde por meio de uma série de fatores. A presença de psicólogo, fisioterapeuta, médico, enfim. Que também, assim, a fiscalização já não é tão grande. Mas vamos considerar que, para efeito do estudo, a gente considerou que a fiscalização é ok, que todos os clubes que possuem o certificado cumprem esses requisitos de maneira perfeita e tudo mais. Mas aí, voltando para os números, se puder voltar, a gente vê que tem 35 mil jogadores em clubes que não têm esse certificado. Então, nem esses requisitos mais básicos que a gente viu no slide anterior, eles estão garantindo. Então, esse é um problema muito grande. Além disso, baixando aí na nossa pirâmide, a gente vai, ainda nos mantendo nessa faixa aí das categorias de base, porque eu vou falar dos alojados, a gente vai ter os 10 mil alojados. Esse é um ponto bem importante, porque a gente vai passar para os perambulantes depois que são esses 13 mil. O que acontece nessa questão do alojamento? E aí que bate bastante em relação aos profissionais de educação física, e o que a gente entende sobre o ensino do esporte. A gente, não só no Brasil, no mundo inteiro, inclusive, acho que é só um paradigma que o mundo tem que buscar superar, a gente acredita muito pouco que é possível ensinar esporte. E a gente, e o futebol muito mais, porque o futebol é muito mais mercadológico, a gente vem tentando ao longo dos últimos anos encontrar o talento e cada vez mais cedo. Então, o técnico da categoria de base nem ele acredita no trabalho dele desenvolver o talento. Em vez de fazer um projeto local, o do Xerox, que vocês citaram, por exemplo, que tinha lá, ele trabalhava com quantos alunos? 100, 200, 500, mil. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma população, nesse contágio, dentro de São Paulo, 20 milhões de pessoas. Croácia, ia chegar nesse ponto. E, então, a gente vai puxando o menino de Roraima para vir para o Rio, que é um caso que eu conheço, de nove anos, e que com nove anos ele passou por peneira em dois clubes de São Paulo e dois clubes do Rio. Então, ele perdeu um mês de escola, só por conta disso. E aí são esses alojados primeiro, que estão em alguns clubes que possuem ótima estrutura e que, no final das contas, eles até conseguem, por conta do esporte, ter acesso a esse monte de coisas que a gente já citou, pensar numa faculdade, talvez. E eles são os privilegiados, mas são pouquíssimos, são poucos clubes que têm essa estrutura. Então, há essa preocupação com esses 10 mil alojados, mas principalmente com os perambulantes. Por quê? Porque, além de acontecer esse problema deles perderem as aulas e perderem muitos dias letivos ao longo desse processo de perambular pelo país, em idades muito jovens ainda, existem muitos direitos que podem ficar pelo caminho. São centros de treinamento que ninguém conhece, de empresários e sem estrutura nenhuma. Eles ficam muito vulneráveis sem a família, há diversos tipos de abuso. E são esses 13 mil. E esse número é o que a gente menos tem informação, porque não há um registro. O menino vai lá fazer um teste, ninguém sabe quem. Se ele for reprovado, ninguém sabe que ele foi. Pouquíssimos clubes, para não dizer nenhum, pouquíssimos clubes têm esse registro. Então, assim, pode ser 13 mil, pode ser 50, pode ser 100. E o que preocupa nesse cenário? Além dessa realidade já existente, o futuro, porque o futebol feminino, o futebol praticado pelas mulheres, ele vai crescer, porque ele é muito rentável e é de interesse do mercado que haja esse crescimento. e a gente tem que, por meio de, por todos os meios possíveis, inclusive por políticas públicas, impedir que esse mercado doido do futebol masculino, esse mercado de crianças, ele também se desenvolva no futebol feminino. Então, há tempo ainda de melhorar, há tempo de melhorar para os meninos e há tempo de fazer e já começar melhor para as meninas. basicamente a fala é essa. É bem complexo essa discussão. Esse projeto, para não me estender muito, ele tem muitas falhas, para dizer o mínimo, mas eu acho que o principal para melhorar esse cenário em relação à gestão de clubes e a gente está, para não perder muito o foco, porque a gente está tentando falar de políticas públicas aqui, são as pessoas. A gente tem que lembrar sempre que a gente está falando de jovens primeiro e de seres humanos antes de serem ativos. Na gestão dos clubes, eles são ativos, as crianças e os jovens são ativos, mas a gente não pode esquecer que eles são crianças e jovens antes. Eu acho assim, essa questão fundamental, porque ela é, não é que a gente aceita isso numa boa, ela é majoritariamente desconhecida. Se você chegar nos políticos hoje e perguntar se eles têm noção disso, eles não têm. Muito pelo contrário. A gente ouve, as falas superficiais, elas são diferentes, elas são assim, ah, se não tivesse, pelo menos está no clube, podia estar na rua, podia estar no tráfico e tal, só que essa é uma visão extremamente simplista. E quando a gente fala de 40 mil, a gente está falando de 40 mil hoje. Se você espera passar aí 30, 40 anos, a gente está falando de números que vão ultraposar. A gente pode, pode ser que mais de 200, 300 mil cidadãos brasileiros hoje foram afastados, distanciados da escola, da educação, dos pais, e provavelmente só uns 10 mil desses ganharam bons salários e sobreviveram e agradecem terem passado por esse processo. A imensa maioria vai lamentar. Se a gente pegar um período ainda maior de 80 anos ou pegar para o futuro, já que isso está só aumentando, o número de clubes está aumentando, o número de jogadores está aumentando, o número de campeonatos de base está aumentando, a idade onde entra no clube está diminuindo. O Romário entrou com 15, se eu não me engano, hoje ele tem perambulante com 9. Então, o impacto nisso no futuro é extremamente relevante e aí quando o Congresso está discutindo alguma coisa, a lei do clube empresa, por exemplo, na minha opinião, ela é uma coisa muito mais viável para quê? Para 20 clubes da Série A, para alguns clubes da Série B, então o que está sendo discutido a respeito do futebol pode ser importante, mas não há a menor chance de estar sendo discutida a situação dessas crianças. A gente tem mais de 600 clubes no Brasil e quando a gente fala de uma lei do clube empresa, a gente está falando de 20. A gente está falando dos clubes da Série A vão se beneficiar. em relação aos atletas, dois terços dessas crianças da cidade de São Paulo, elas não estão cobertas nem pelos cinco requisitos. Uma coisa que o Arthur chama atenção é no Flamengo ocorreu aquela lamentável situação no início do ano e eles têm o certificado. Então você imagina o que pode estar acontecendo na imensa maioria dos clubes que não tem. A gente vai entrar um pouco, voltar um pouco para a prática de esporte e atividade física na cidade de São Paulo. Aqui a gente já tem adultos e adolescentes. Então essa pesquisa foi feita a partir dos 16 anos. O PA, que é a primeira linha, é o pratica atualmente. O P12 é quem praticou nos últimos 12 meses. O NP é não pratica e o NR não respondeu. Então do total dos entrevistados, 37% praticam atualmente. E mais 15% praticaram nos últimos 12 meses. Então quando a gente olha para aquele número de que 50% praticaram esporte com aquele mínimo durante a semana e atividade física etc e tal, na verdade para quem está praticando sempre continuamente esse número cai ainda para 37%. E a gente percebe que obviamente quanto mais avançada for a idade há uma menor prática e a questão da escolaridade ela é fundamental. Enquanto uma pessoa que concluiu o ensino superior, enquanto nas pessoas que concluíram o ensino superior 46% dessas pessoas praticam, as pessoas que pararam no fundamental só 27% praticam. Então tem uma relação direta entre o quanto a pessoa se educou e ela compreende a importância da prática de atividade física do desenvolvimento motor etc e tal para quem não teve todo não pôde ter toda essa caminhada na questão da educação. A gente também vê que quanto menor o salário a quantidade de salários mínimos que a família daquela pessoa recebe a prática também diminui. então enquanto quem recebe menos que dois salários mínimos só 28% dessas pessoas praticam esporte para quem recebe mais do que cinco salários mínimos 49% praticam atualmente. Entre que praticou nos últimos 12 meses você tem 25% de quem ganha acima de cinco salários mínimos e 11% metade para quem recebe menos que dois salários mínimos. Então há uma questão há uma questão de elitização da prática esportiva. O acesso fica muito óbvio fica muito claro em todos os números que o acesso à prática esportiva fica cada vez mais distante. Pode parecer óbvio pode parecer lógico nós temos aqui uma série de pessoas muito capacitadas para entender isso mas por incrível que pareça a gente conversa com algumas pessoas que não são capazes de entender essa questão que acham que o esporte ele é gratuito ele é de graça então todo mundo pratica eu já ouvi de pessoas que obviamente pessoas com uma melhor condição de vida de que na opinião dela as crianças mais pobres mais favorecidas praticam muito mais esporte porque estão estudando menos porque estão enfim isso é uma visão totalmente errada totalmente deturpada e por isso que é interessante a gente analisar sobre essa visão quando a gente analisa a cidade de São Paulo a gente também enxerga variações por região e isso tem muito a ver com o acesso a algum tipo de atividade física ou algum tipo de local que estimula a prática e aí os atletas mencionaram a questão da distância como ela é um fator do abandono e aí isso vai ficar mais claro quando a gente olhar mais pra frente mas assim é muito é razoável a variação entre uma região e outra e é claro que impacta nessa variação da região também a capacidade de renda que define a renda média como a gente já tinha visto que é a diferença entre a renda então obviamente como na região oeste por exemplo a gente tem uma média salarial maior uma média de renda maior também vai ter uma prática maior que a gente já enxergou que tem essa relação porém em outras regiões a gente vai ver que o acesso cria um impacto muito grande então quem que tem qual é o perfil médio do sedentário então por exemplo mulheres 62% das mulheres são sedentárias muito mais do que os 51% dos homens a classe C 61% também entre etnia ou pretos e pardos 51% renda familiar até 2 salários e meio moradores da região leste entre moradores da região leste quando você tira os outros fatores é onde há o maior sedentarismo pessoas de idade mais avançada acima de 55 anos e como a gente já comentou quem parou quem interrompeu no ensino fundamental aqui é a questão da prática então a gente está falando assim ah mas tem um percentual lá alto que pratica pô então eles praticam a beça aqui a gente vê que 9% praticam menos de uma vez por semana então de todos aqueles praticantes 9% dos praticantes praticam menos de uma vez por semana 21% praticam uma vez por semana que ainda não é muito então 30% dos praticantes só praticam uma ou menos vez por semana e aí começam os números mais satisfatórios 22% duas vezes 18 3 vezes 34 vezes né isso varia também por idade né e varia também obviamente aí tudo vai se cascatear né pela questão da educação que ele teve acesso né e pela e pela pela renda e tudo mais né e aí tem a quantidade né e aí pô a gente tem lá 10% que só praticam uma vez por semana né 30% se considerar quem pratica uma ou menos vez por semana e 40% dessas pessoas praticam menos de uma hora nessa uma vez por semana então a gente vê que mesmo entre os números de quem faz alguma coisa e de quem pratica alguma coisa não é considerado suficiente principalmente do ponto de vista da saúde aí a gente acaba incorrendo mais nesse assunto da saúde né aqui tem um levantamento os que gastam mais de 30 minutos qual é o perfil deles né aí entre os que gastam mais de 30 minutos entra quem tem mais de 55 anos então já há uma um apesar de ser um número menor nessa idade que pratica eles já tem um comprometimento um compromisso maior uma preocupação talvez muitas vezes por conta de receitas médicas né então há toda uma uma série de de questões que levam esse número maior obviamente ali novamente quem tem renda familiar superior a 5 salários mínimos né quem tem ensino superior e a classe que mais pratica esporte é a classe B é aí locais de prática eu acho que esse número é esse número é extremamente relevante é o percentual de praticantes por local de prática primeiro academia privada 34% em segundo lugar ruas né e aí entram todas as questões de segurança de não deixar a mulher sair mas mesmo os meninos hoje tem muitos pais que tem a preocupação de estarem nas ruas questão de segurança e tudo mais praças e parques em terceiro com 27% em casa 24% quadras e ginásios públicos 12% clube público 10% quadro e ginásio privado 10% academia céu aberto 9% clube privado 7% ciclovia 7% ginástica do prédio 6% piscina privada 5% clube da comunidade 4% piscina pública 4% e centros esportes radicais 1% e outros espaços fora da cidade 1% é extremamente nítido a relevância dos espaços públicos na prática esportiva né e aí por mais que você olhe um número elevado da academia privada e a gente sabe que são é quem tem mais condição que tá puxando esse número pra cima então se você for ignorar essa essas pessoas que tem acesso que tem facilidade que pagam praticamente todas a a imensa maioria da prática é em espaço público né rua praça parque mas também também algumas aí próprias para o esporte como quadra ginásio piscina enfim sim 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 uma política nacional uma cadeia produtiva sim sim aqui eu trouxe um dado nacional as instalações esportivas são responsáveis por 61% da prática o espaço público ou privado 33% a casa 5% né então são números nacionais que a gente pode comparar com os números anteriores da cidade de São Paulo Jefferson só uma pergunta ali naquela no slide anterior que você colocou 30% da prática no seu bairro nas ruas não seria por causa do crescimento o grande crescimento das assessorias de cuida de rua porque deu até um boom praticamente porque a gente vê bastante assim aqui no parque é o ninho disso mas a gente vê também nos bairros periféricos muitas assessorias de corridas crescendo então será que esse número talvez não aponte para esse lado muito importante você pontuar isso entre os nossos estudos e os números que vai estar no documento final há o crescimento de esportes recentes né e até eles são motivados por a gente conseguiu separar as motivações em três grupos um deles é por política pública então por exemplo quando você coloca mais ciclofaixas houve um crescimento do ciclismo né e aí acessos etc e tal um deles é motivado pelo mercado ele costuma ser um pouco mais elitista quando é motivado pelo mercado e é o caso das corridas de rua a gente sabe que no início dos anos 2000 a Nike foi uma da ela enxergou o potencial da corrida de rua no Brasil e ela investiu a beça nisso né e virou uma fonte de emprego e etc e tal e daí começa a girar né por ser uma fonte de emprego vai ter um monte de profissionais de educação física que vê como uma oportunidade que divulga que capta e entra numa numa roda né só que ela ela quando a gente analisou ela ainda é razoavelmente elitista é interessante que você coloque e pontue essa questão de estarem crescendo na periferia isso é ótimo né mas a gente precisa entender qual é o alcance né mas com certeza isso eleva esse número o terceiro eu falei da política pública eu falei do eu falei do mercado mas tem um terceiro gatilho muito importante que é o resultado de alto rendimento né então quando o Anderson Silva é é acumulou um recorde no UFC e isso foi noticiado o crescimento das artes marciais no Brasil foi incrível por isso que a gente menciona aquela questão da cadeia produtiva por isso que a gente pediu pra gente é por isso que a gente reforçou essa lógica da cadeia produtiva do círculo virtuoso do esporte porque de fato é na integração dessas políticas públicas que a gente vai obter resultados mais expressivos em todas as áreas né e aqui é um número relacionado aos equipamentos públicos de esporte né e aí quando a gente vê em praça um equipamento pra uma prática de uma atividade física etc e tal o número em São Paulo a gente enxerga né a gente vê esses equipamentos mas o número em São Paulo é de um terço de um equipamento pra cada 10 mil habitantes ou seja tem um equipamento mas um pouco menos de um equipamento pra cada 30 mil pessoas né se a gente entende que essa é uma política pública importante ou seja se a gente entende que é necessário ter equipamentos que isso traz resultados a gente precisa olhar que que não é muito esse número não é possível né um equipamento pra cada 30 mil pessoas né e tem uma diferença muito grande entre regiões então a gente tem esses dados por bairro né e eles não o mapa da desigualdade mostra como há muito mais investimento municipal em regiões de melhor onde a população tem uma melhor renda né em relação aos equipamentos não o que parece em relação aos equipamentos é uma falta de projeto mesmo tem bairros periféricos que não tem nenhum né então ali naquela sequência de zero tem vários mas ali também tem bairros de renda maior como Alto de Pinheiros e tal então o que parece é uma falta de projeto mesmo vamos analisar um dado interessante agora aqui ali na zona oeste olha que interessante 8% é onde mais se aproveita se pratica o esporte em piscinas públicas por exemplo 8% e aí eu vou pedir para vocês lembrarem desse número né na zona leste tem um número interessante de quadras e ginásios públicos ali 17% né e um número razoavelmente alto ali em praças e parques 31% né já na zona norte o número de praças e parques cai para 20% né na zona sul 25% na zona oeste 31% né o que que a gente consegue analisando isso mais friamente a gente pode ficar discutindo e analisando e entendendo esse número aqui muito tempo mas assim fica claro como a questão do acesso é relevante né e como as políticas públicas estão diretamente relacionadas a esse acesso porque quando a gente vem aqui para as classes você lembra que eu falei que a a zona oeste é o bairro onde mais aproveitam espaço público né pois é a maioria das pessoas que estão aproveitando as piscinas públicas né que estão lá concentradas na zona oeste 14% são da classe A né então assim é uma política pública né são piscinas públicas ela é relevante né mas ela não está sendo democrática a população a população que que ela é uma política pública ela tem um gasto etc e tal mas a imensa maioria a grande parte da população que são de rendas mais favoráveis elas não frequentam as piscinas públicas né isso é é necessário ter ter essa compreensão e aqui tem uma uma coisa de avaliação que é o seguinte né é a avaliação de quem usa para quem não usa porque a pesquisa é feita com quem usa e com quem não usa e se pergunta o que que você acha das piscinas públicas o que que você acha dos ginásios públicos a avaliação de quem não usa é muito pior do que de quem usa né e muitas vezes retira-se um investimento ou retira-se uma política fecha-se uma piscina fecha-se um centro esportivo porque a avaliação geral daquilo é negativa mas se você for fazer aquela pesquisa entre quem usa a avaliação é positiva então você tem uma grande parte da população que não pratica esporte nenhum sendo entrevistado obviamente porque é uma amostra maior e aí falando eu não pratico porque a piscina é suja eu não vou em tal lugar porque está caindo aos pedaços enfim você tem uma péssima avaliação que motiva muitas políticas públicas então mesmo em ações recentes aqui de São Paulo a gente viu o número geral a avaliação geral ser utilizada ou para privatizar ou para fechar espaço público de prática esportiva normalmente fecha normalmente fecha e a avaliação de quem usa ela é positiva ela não é negativa esse número ele mostra que quem isso aqui tem uma relação muito grande com a mobilidade na cidade de São Paulo é uma coisa muito importante quem está entre os praticantes de esporte caminha para lugares como escola emprego padaria mercado muito mais do que os não praticantes então e é um número razoavelmente enquanto o praticante regular 76 deles andam de 100 vão para padaria a pé o sedentário só 59 padaria a gente sabe que normalmente é bem próximo aonde mora então um número de 59 para 76 em 100 a gente tem que pensar o seguinte se você aumenta o número de praticantes vai haver uma diferença representativa na redução de pessoas indo de carro para os lugares isso pode ser comprovado por esses números segundo a organização mundial da saúde o sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco de mortes no mundo então o sedentarismo é o quarto maior aqui a questão da saúde pública estima-se que custa isso é um número da OMS não é um número nacional mas estima-se que custa ao estado brasileiro 12,4 bi entre perda de produtividade e custo médico por ano a gente tem um número de 20% da população de São Paulo obesa há uma diferença razoável entre homens e mulheres enquanto 17% dos homens são obesos 22% das mulheres são obesas isso é natural da prática de atividade física a gente consegue ver que tem uma relação direta a média entre as capitais é próxima dos 20% mas existem alguns casos como São Luís por exemplo que já consegue ter uma vantagem acima da margem de erro a hipertensão arterial alcança 24,9% da população de São Paulo e veja a gente está falando de pessoas a partir de 18 anos então quando a gente fala de 25% a gente está falando de muita gente por quê? porque é óbvio que vai ter muito pouca gente abaixo de 30 com hipertensão arterial então se a gente pegar esse número e para pessoas acima de 40 esse número vai ser muito maior e já é alto entre maiores de idade 25% e aí eu gostaria de propor eu não sei a gente acabou se estendendo um pouco por conta do debate são 10 horas e a gente eu vou fazer uma eu vou fazer uma última pergunta e aí eu vou pedir que os três atletas respondam e aí eu vou pedir também que haja um encerramento da parte de todos a gente queria promover um debate maior levantar esse período para um debate maior responder mais perguntas e tal mas já são 10 horas a gente atrasou um pouco porque muitas pessoas que aqui estão nos informaram que estavam no trânsito São Paulo sexta-feira enfim então a gente entende mas vão haver debates próximos e principalmente esse material inclusive esse vídeo vão ser disponibilizados e um material ainda maior que esse e todos os próximos que a gente construiu a partir de agora vão ser disponibilizados a partir do observatório da cidade né Vitor que faz parte do site tá bom pessoal me ajuda com isso beleza e aí eu queria fazer uma pergunta né na verdade a gente a gente acho que tem duas questões fundamentais né que a gente acabou não falando e que do ponto de vista municipal é extremamente importante que são as competições principalmente aquelas competições em idades menores que estão ali iniciando atleta revelando talento formando e mantendo pessoas motivadas na prática esportiva né eu entendo que vocês durante a carreira de vocês vocês viram isso mudar eu duvido que isso esteja completamente paralisado mas eu queria uma 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 contribuição de vocês a respeito da importância do município na participação e na organização dessas competições né porque a gente tem os jogos regionais por exemplo os atletas representavam as suas cidades e tinham cidades que se destacavam ali né eu me lembro por exemplo de Americana que tinha um destaque em algum período mas tem outras cidades então eu gostaria de ouvir de você e obviamente que o destaque nesses jogos servia de publicidade para o trabalho da prefeitura e acabava estimulando esse trabalho nas cidades do interior e eu me preocupo que se você realiza mudanças nessa direção né você pode fazer com que algumas cidades não se importem mais em investir na formação de atletas né Joana você poderia começar depois eu queria ouvir também a opinião do Jefferson e da Keila por favor assim tem a questão da competição eu acho que por exemplo eu comecei com 12 anos de idade e pra gente era uma motivação enorme né poder competir poder participar e executar o que a gente aprendia durante os treinos né e a ausência que é o que eu venho eu tenho uma colega que trabalha com categoria de base é que não tem tido muitas competições e isso não desmotiva muito a criançada também de dar participação no esporte e tem uma outra questão eu competi por Guarulhos muito tempo também quando antes né até agora eu não compito mais eu imagino que esteja da mesma forma eles mudaram as regras antigamente você você fazia parte de uma equipe você podia pra competir jogos regionais você teria que fazer parte da equipe eu competia pela região hoje você pode contratar pessoas só pra competir os jogos regionais então eu por exemplo eu sou atleta do clube Pinheiros eu posso é que meu clube não permite mas se meu clube permitisse eu poderia competir por uma outra cidade e o que aconteceu é que o atletismo específico eles tinham cidades muito fortes cidades mais fortes nas modalidades e hoje eles falam pra que a gente vai investir o ano inteiro numa modalidade se a gente pode pagar um atleta só pra participar daquela prova e isso foi muito ruim pras cidades que tinham e as vezes na cidade do interior a criança tem até mais oportunidade de participar e se desenvolver no esporte e crescer e ter outras oportunidades com o esporte isso eu acho que foi um fator muito prejudicial assim pra essas regiões eu imagino que ainda é assim né é eu acho que essa regra acho que ela ela voltou né e até quando você você tem uma visão você acha que aquilo é errado e você não consegue enxergar de uma outra forma quando tinha essa regra o atleta ele não poderia pensando em jogos abertos regionais a partir do momento que o atleta competisse uma vez federado pelo clube pela secretaria ele não poderia competir mais nenhum outro clube no ano inteiro porque se não se ele fosse para os jogos abertos para uma cidade e por outra aquela que ele que contratou ele era desclassificada eu achava isso péssimo porque na minha visão o atleta às vezes muitas vezes o clube não tinha condições de pagar o atleta o ano inteiro ele ficava preso aquele clube não poderia ir para outro né então ele tinha que ficar tem que ficar aqui nenhum outro vai me contratar porque eu não vou poder competir jogos abertos e aí tiraram essa regra só que aí foi falando da visão que eu não tinha foi pior o que que acontece eles deixaram de fazer o contrato com o atleta o ano inteiro para contratar esporadicamente né então assim aí praticamente detonou e aí eu fiquei sabendo que voltaram a antiga regra então agora eles tem que contratar o atleta o ano inteiro para poder manter né por mais que ele está recebendo um pouco ou não atrasa ou não pelo menos ele está um clube vai receber alguma coisa né então na minha visão o que mantém pelo menos o estado de São Paulo o que mantém o esporte né no estado de São Paulo é os jogos abertos e os jogos regionais porque a grande maioria não são clubes que nem o Pinheiros Hebraica esses clubes maiores paulistano são secretarias de esportes né então essa secretaria de esportes existe para os atletas competir regionais e abertos e muitas vezes são crianças adolescentes que estão começando que vão para essas competições regionais e abertos né chega um ponto que esses atletas que não se destacaram eles precisam decidir já se formaram vão virar professor vão seguir sua carreira profissional então acho extremamente importante isso e reforçando a sua pergunta competições sim é muito importante para estimular a criança a se manter né eu lembro que como eu comecei eu comecei na escolinha de basquete né em Guarulhos por exemplo em Guarulhos né por causa da minha altura e acabei indo para o atletismo por causa de um amigo e aí eu fiquei um tempo no basquete no atletismo e e logo assim em algumas semanas já fui para a competição no atletismo eu achei sensacional o basquete nunca tinha ido para o jogo né então assim e as competições você via logo a próxima competição e e agora de um tempo para cá agora mudou a gestão né a ter uma nova gestão com visão diferente né na Federação Paulista que estava deixando essas competições de fomento essas competições de iniciação de lado estava faltando muito isso né então agora a gente espera que a nova gestão vai retornar essas competições inclusive até fazer uma propaganda rápida amanhã vai ter uma competição em Suzano né me chamaram vai ser troféu Jefferson Sabino de crianças de 4 a 18 anos justamente para promover esse fomento do esporte para crianças que nunca tiveram contato chamam todos tudo que não tiveram contato para poder conhecer a modalidade e continuar a prática explotiva aí bom eu acho que eu não tenho tanta propriedade para falar sobre as competições aqui em São Paulo porque eu já cheguei aqui como atleta formada já indo para Olimpíadas assim então eu não 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 tenho eu não tive essa vivência que eles tiveram com jogos regionais jogos abertos mas no projeto que eu fazia parte lá em Abreu e Lima lá em Pernambuco a gente não tinha tantas competições como eles tiveram aqui em São Paulo mas Roberto Ribeiro Roberto Ribeiro é bem parecido tá é o Roberto Brito também mas é parceiro e aí o que ele conseguia fazer era jogos internos assim na escola mesmo porque acabava que todos os alunos queriam fazer parte porque a gente não tinha outras opções como um clube a gente também não podia pagar então aquele movimento na escola era uma atividade muito legal todo mundo queria fazer parte então ele fazia bastante competições entre a gente entre a escola mesmo e foi assim que eu fui me destacando mas eu não tive essa vivência deles e sempre que tinha essas competições era mais motivante a gente queria treinar mais para chegar na competição e se destacar a gente não ganhava nada mas ele foi primeiro então a gente ficava meio que famosinho na escola isso era bem legal eu queria a gente vou fazer mais uma pergunta relacionada a um dos pilares essa foi uma pergunta relacionada aos pilares da competição lembrando que no documento que a gente vai apresentar cada um desses pilares vão ser abertos e apresentados com indicadores fatores-chave de sucesso para o desenvolvimento e tudo mais mas eu vou perguntar agora sobre o desenvolvimento de treinadores e de professores das modalidades porque quando a gente começa a estudar essa questão a gente obviamente vai procurar locais onde esse indicador tem uma nota mais expressiva e vai buscar os países que tem feito isso melhor e uma coisa que para mim parece muito óbvia e lógica é que dentro das faculdades de educação física de alguns países que vão muito bem nessa posição tem lá justamente uma integração entre o alto rendimento entre o mercado competitivo e os professores então um dos principais treinadores em alguns países como a China por exemplo não há nem a separação não há nem a separação o principal treinador de salto com vara chinês é o principal professor da Universidade de Pequim de salto com vara enfim das modalidades mas em vários países você vê essa relação muito direta então o principal treinador de tênis ele é da Universidade de Portugal da Universidade de Lisboa e etc e tal e aqui eu não enxergo essa relação tão direta e a gente acaba então tem lá um número de pessoas estudando educação física fazendo faculdade de educação física mas muitas modalidades não tem nenhum número de treinadores com a metodologia mais moderna com a aplicação mais moderna para se ter a prática do alto rendimento em todo o país então eu queria eu queria perguntar para a Joana primeiro o que que ela sente essa essa quais problemas que ela enxerga e mais importante isso que eu falei isso é estimulado pela política pública é estimulado por um plano público inclusive essas competições a gente joga responsabilidade na federação por exemplo uma mudança de regra e etc e tal mas isso se for uma preocupação pública o setor público ele tem como estimular as federações as organizações não governamentais enfim os agentes a participarem de um projeto principalmente quando a gente e aí antes de passar para você Joana eu queria rapidamente falar de uma questão financeira da cidade de São Paulo a cidade de São Paulo ela gasta aproximadamente meio por cento do seu orçamento com o esporte é mais ou menos esse número que a gente tem em mente é um pouco menos 0,40 e por aí vai porém porém se você olhar a quantidade de dinheiro aplicado de dinheiro público seja de isenção etc e tal aplicado na cidade de São Paulo ela é absurdamente maior do que em qualquer cidade aí você fala pô Zé porque 0,40 do orçamento de São Paulo é muito alto na verdade o 0,40 do orçamento de São Paulo representa cadê São Paulo representa 41 milhões aqui a gente está vendo um número maior que 200 milhões da onde vem os outros 160 milhões os outros 160 milhões vem da lei de incentivo ao esporte então quando a gente olha a lei de incentivo ao esporte nós temos 261 milhões da lei de incentivo ao esporte 70% desse valor está concentrado em 50 organizações esportivas 70% da verba investida vem de 14 empresas tem 357 organizações beneficiadas 527 projetos implementados mas está extremamente concentrado em São Paulo como a gente pode ver nesse gráfico e tem 5 ali instituições uma delas é o Pinheiros 5 instituições que captam 25% dessa receita então a gente está falando de um valor que vem para São Paulo quase 3 vezes maior do que o próprio valor do município na cidade e aí vem de acordo os projetos que são aprovados de acordo com definição pública para você ser aprovado na lei de incentivo então quando a gente fala de federação de ONG de instituição enfim de agentes que não são do poder público na verdade eles só podem receber esse projeto em São Paulo e fazer essas coisas se eles estiverem de acordo com regras definidas por uma política pública e aí a gente precisa olhar para essas regras e pensar elas estão elas fazem sentido elas estão corretas quando a gente olha que quase uma parte extremamente relevante do dinheiro do país de loteria esportiva da lei de incentivo ao esporte do ministério enfim está vindo para São Paulo e a gente olha aqueles números São Paulo não era o líder em nenhum número só no deslocamento que era segundo lugar empatado com o Rio mas não era não tinha não vencia nenhum outro indicador que a gente apresentou em relação às outras capitais e aos outros estados então acho que e é para onde o dinheiro está vindo do esporte no Brasil então eu acho que são essas as reflexões que a gente precisa ter para entender por que que há dinheiro por que que vem dinheiro uma cidade como São Paulo mas por que que a gente não consegue transformar isso em resultado e aí eu vou pedir patrocinava o mercado estava muito próximo e aí eu vou pedir para a Joana falar um pouco sobre essa questão dos treinadores por que porque é isso se você tem a questão do dinheiro mas você não tem outras questões sendo trabalhadas como a condição de atleta como as competições como a identificação de talento como o acesso a população à prática do esporte você na verdade desperdiça esse dinheiro e isso tudo poderia estar sendo definido lá pela política pública que é a lei de incentivo ao esporte lembrando que a gente tem uma lei paulista também de incentivo ao esporte também temos esses dados vamos subir no material e eu acho que essa questão dos atletas dos professores e dos treinadores para algumas modalidades é extremamente relevante vou tentar eu acho que o assunto é bem complexo é bem complicado eu vejo assim no meu meio as pessoas que eu conheço tem muitos treinadores que são vinculados à universidade porém nós não utilizamos tanto a universidade para nos desenvolver no meu caso eu ainda comecei num projeto que foi dentro da universidade mas hoje a gente por exemplo eu vejo na USP por exemplo foi reformada a pista de atletista uma pista nova mas durante o dia praticamente ela fica muito vazia é mal utilizado eu acho que é pouco utilizado e eu lembro bem que na época que a gente utilizava havia bastante rejeição também reclamação porque era uma criançada enorme que estava indo para lá que estava usando os banheiros e as pessoas tinham medo achavam que a gente ia roubar as coisas dos outros universitários então era uma situação complicada mas hoje eu entro lá no CPUSP e eu vejo que a maior parte do tempo está vazio não está sendo bem utilizado e foi reformado por conta das Olimpíadas eles fizeram várias pistas sintéticas em universidades públicas e eu acho que ainda é subutilizado e é um investimento que pode ser melhor aproveitado e também acho que esse exemplo que eu tive quando eu comecei dessa relação da universidade usar a gente e a gente usar a universidade foi muito bacana eu acho que todo mundo aproveitou tirou muito bom proveito disso tanto os atletas quanto os estudantes os profissionais que estavam da própria universidade e você me perguntou mais é sim e tem uma questão também que a gente passou a discutir bastante é que tinha muita teoria mas que era muito difícil de usar na prática então mesmo às vezes quando algum professor universitário procurava eu treinei muito tempo no Ibirapuera também e procurava a gente para fazer alguns testes que aí o treinador topava tá bom às vezes é complicado até você colocar dentro do seu programa de treinamento você parar e fazer um fazer um teste de força máxima ou pode até atrapalhar a programação não eram resultados que eles podiam utilizar direto no treinamento eram resultados eram pesquisas de longo prazo então era só para benefício do estudo deles e às vezes também não se aproveitava tanto na prática então essa é uma questão de também de ter mesmo essa integração não só cada um olhando para si porque aí os treinadores também falavam não vou mais liberar meus atletas atrapalhar minha programação se também a gente não consegue utilizar isso para para a nossa prática então eu acho que falta essa conexão a questão da educação mesmo em si era a gente nossas aulas todas eram voltadas ao nosso programa de treinamento tinha que ter uma conciliação entre os horários de treino e as aulas então a gente tinha uma pessoa que preparava ajudava a gente a preparar nosso programa horário para a gente conseguir tanto cumprir com as aulas como praticar o esporte e havia uma preocupação se você não atingisse certas notas você era obrigado assim eu quando entrei lá nos meus primeiros meus primeiros meses eu estudava e assim de domingo a quinta-feira eu era obrigada a ficar eles chamavam de study hall você ficava num prédio que era só para atleta das 5 horas da tarde até as 8 da noite de domingo a quinta-feira a gente tinha que assinar presença era obrigado você ficava numa sala estudando e tinham os professores de diversas matérias que ajudavam a gente nas matérias para a gente que tinha mais dificuldade aí se você já ia bem você não era mais obrigado a ir mas você tinha acesso mas se você não atingia as notas você continuava os 4, 5 anos que você estava lá você tinha que participar então eles até porque a faculdade tinha que garantir as nossas notas para que a gente pudesse competir senão a gente não conseguia representar a faculdade mas assim mesmo o esporte que a gente não competia oficialmente a equipe oficial tinha muito esporte amador muitas se reuniam e se formavam os grupos e competiam também no esporte amador aqui até a gente vê tem o horário da noite eu falei da USP que está muito vazio o horário da noite tem as atléticas que participam no atletismo pelo menos que eu conheço mais e aí sim você vê um número maior de eu acho que o esporte universitário também se fosse levado mais a sério aumentar porque tem muita gente que está afim de competir mas não há um interesse mesmo da universidade em propiciar essa prática pessoal a gente podia tem muitos assuntos relevantes que a gente poderia continuar aqui mas está ficando tarde já são 10h20 de uma sexta-feira em São Paulo parece letra de rap não tem isso aí e a gente precisa ir para casa todos Joana mencionaram que para uma atleta olímpica você está fora de forma você está barriguda mas a Joana está grávida até tarde aqui com a gente então eu quero agradecer a presença de todos que ficaram até agora a gente vai ter essa possibilidade de discutir mais vezes em outros momentos outros assuntos nós temos muita coisa relevante para discutir a gente tentou hoje trazer o que a gente entendeu como mais relevante para a cidade de São Paulo mas eu queria por favor que cada um de vocês que está na mesa dê uma mensagem final a minha é essa o agradecimento de todos vocês em especial o agradecimento de vocês da mesa e que dê uma mensagem final que gostariam a respeito da política pública etc e tal nós temos aqui pré-candidatos temos militantes temos pessoas extremamente ativas na política na política nacional e acho que é uma oportunidade de vocês darem uma mensagem para eles e eu gostaria que ao final das mensagens a gente também levantasse desse uma salva de palmas para os convidados claro é só um recado quero primeiramente agradecer a presença de vocês foi incrível motivo de orgulho para o diretório municipal do PDT aqui de São Paulo e da Fundação Leonel Brizola em nome do presidente Antônio Neto gostaria de agradecer a presença de vocês do professor Nelson Marconi que teve um compromisso ele já tinha avisado que ia fazer um esforço para vir aqui então também gostaria de agradecer e o outro recado é que amanhã aqui também no PDT às 10 horas da manhã vai ter uma homenagem às 14 horas às 2 da tarde teremos o lançamento da cartilha do Abdias do Nascimento que é um evento do movimento negro aqui do PDT junto à Fundação Leonel Brizola então vai ser um evento também todos convidados vocês também já estão convidados estará em Suzano então e faço agradecimento por ter ficado até esse horário e muito obrigado mesmo eu acho que a gente não pode perder de vista aqueles questionamentos iniciais no começo da fala do Zé eu reforço para que serve o esporte para que tanta gente se reúne para ver quem é mais rápido ou para ver quem montou o melhor time e tanta gente assiste no final das contas essa é a ponta do iceberg a parte mercadológica a parte onde a gente tem os patrocinadores e tudo mais mas a gente não pode perder de vista que uma vitória aí falando de políticas públicas ela é um meio ela não é um fim a gente viu projetos horrendos serem vitoriosos no esporte o exemplo clássico é 36 a Alemanha passou o rodo nas medalhas mas a gente com certeza a gente não quer construir uma sociedade daquela mas é possível é possível ganhar de todas as formas mas a gente tem que lembrar que nem todas valem a pena e é o principal o principal norte é lembrar para que existe o esporte e para que a gente quer ganhar no final das contas e se é necessário mesmo ganhar porque ganhar tem os seus pontos positivos ele traz o seu ciclo virtuoso ele é importante mas o resultado é um meio e aí partindo desse pressuposto com certeza as proposições e as políticas públicas estratégias construídas elas serão muito melhor feitas do que são atualmente eu quero só agradecer por vocês me ouvirem eu acho que esse infelizmente a gente tem poucos momentos em que a gente possa conversar que a gente possa fazer esse processo reflexivo que a gente fez aqui eu penso que se a gente pensar numa educação em direitos humanos a gente vai estar dando conta de muita coisa do que foi falado aqui então eu acho que pensar nessa educação em direitos humanos e ter isso como um valor social eu acho que vai mudar muita coisa ficaria muito tempo se eu fosse falar aqui para os pré-candidatos todas as tudo que eu gostaria que mudasse ou todas as propostas mas enfim eu acho que só o fato da gente poder dialogar poder ter uma escuta já faz a diferença obrigada viu gente valeu eu também eu quero agradecer pelo convite parabenizar pela iniciativa eu acho que ficou bem claro que educação e esporte andam junto não tem como fugir disso o projeto que eu iniciei não tinha intenção nenhuma de formar atleta olímpico era uma inclusão no meio na sociedade então o que eu aprendi com valores só fortaleceu fortaleceu como cidadão e eu fui evoluindo naturalmente como atleta e que me ajudou muito na verdade eu já teria essa predisposição para ser uma atleta talvez de alto nível mas foi a minha formação como cidadã que fez eu ter a disciplina ter resiliência ter o comprometimento e alcançar todas as conquistas que eu tive dentro e fora das pistas então eu quero agradecer mesmo acho que é um pouco no sentido que a Keila falou também eu fico muito feliz de estar tendo esse momento aqui das pessoas estarem preocupadas com o esporte porque é uma ferramenta poderosíssima de transformação e eu acho que é levado é muito pouco é mal utilizada acho que pode ser utilizada para tudo e eu assim eu vejo o quanto isso fez diferença para todos os meus amigos eu acho que e para mim porque a gente fala às vezes fica eu acho que tem tinha eu espero que isso esteja mudando uma um medo de achar que o esporte não era não andava com a educação que é o esporte competitivo isso era prejudicial para o desenvolvimento da criança e tudo e eu eu acho que a vida a gente já compete desde a hora que a gente está na barriga para nascer a gente já está lutando por sobrevivência já o tempo todo e eu vejo até os meus amigos porque aqui a gente está falando de atletas que seguiram que foram para a Olimpíada mas a maior parte dos meus amigos não foram e hoje eles são pessoas que tiveram oportunidades através do esporte que talvez eles não tivessem então eu comecei num projeto que chamava projeto olímpico os pichérex alguns foram para as Olimpíadas mas outros ganharam medalhas muito mais importantes na vida com a sua família com tudo que eles estão fazendo até hoje então acho que isso que a gente tem que tem que pensar quero agradecer pelo convite ter a oportunidade de expor minhas ideias tem realmente é um assunto complexo dá para ficar horas e horas aqui falando só agradecer mesmo e reforçar o que ele falou realmente acho que os projetos são todos aqui saiu de projetos não só projetos centralizados mas projetos mais periféricos chegar até onde essas crianças esses jovens estão para justamente tirar essa carga do transporte vou dar um exemplo rapidinho aqui inclusive um atleta que é de São Mateus o Lucas é o melhor quatrocentista do Brasil atualmente ele saiu de um projeto de São Mateus e tinha outros atletas ele treinava com o Xuxa Fabrício hoje o técnico já não está mais aqui com a gente ele foi para os Estados Unidos mas esses atletas praticamente eram duas horas para vir duas horas para voltar então assim muitos ficavam pelo caminho e com muita perseverança hoje ele é o melhor do Brasil e está aí e é da cidade de São Paulo eu dei esse exemplo que ele da cidade de São Paulo se desenvolveu em São Paulo e continua aqui em São Paulo Obrigado